Mas, de toda maneira, o atraso da segunda parcela já se deu e eventuais prejuízos aos programas já podem ter ocorrido. Aqui eu tentei trazer rapidamente um panorama da produção científica da enfermagem. Como a gente faz esses slides a partir direto do site, ele não fica com uma qualidade muito boa. Mas eu vou tentar falar para vocês. O Brasil, então, isso é dado de 2017, do ranking da produção científica do Scopus. O Brasil é o nono país, quando se considera a citação. É o décimo quarto país, quando fala de... Na verdade, é o nono país no número de documentos. É o décimo quarto, quando se fala de citação e autocitação. Mas é apenas o vigésimo terceiro, quando se considera o índice H. Então, existe aí um descompasso entre o que é produzido e o que é efetivamente citado. Aqui, mostrando o índice H da produção científica da enfermagem, no contexto das outras áreas, ali é onde eu pus a setinha em vermelho, é onde estaria aquela bolinha que eu tentei sinalizar, é onde está o Brasil, com um H índice de 103, 7,9 citações por documento, um total de 16.400 documentos. Essa situação é bastante mais favorável quando se considera a América Latina, onde estamos disparados em primeiro lugar, ocupam a primeira posição. E aqui, também mostrando a posição da enfermagem na América Latina. Então, o Brasil em primeiro lugar, depois seguido do México, Chile e Argentina. Esses são dados de 2017. Bom, como eu falei lá no primeiro slide, eu vou tentar trazer um pouco para vocês as contribuições científicas da enfermagem, à saúde e educação, olhando um pouco o que nós estamos produzindo de teses. Então, esse foi um levantamento realizado a partir das teses produzidas nos programas de pós-graduação em enfermagem no ano de 2017, olhando dois aspectos, são os referenciais teóricos e os modelos de cuidado. Lembrando que, quando eu falo em métodos de abordagem, e eu vou tratar disso em seguida, eu estou falando de métodos gerais, métodos que proporcionam as bases lógicas da investigação, enquanto que os métodos de procedimentos ou discretos são aqueles que tratam dos meios técnicos da investigação. e que há divergências entre essas classificações. Dependendo do autor, é uma classificação que é uma forma de ver essa classificação. Então, as referências estão embaixo para vocês terem uma ideia do que foi usado como referencial para classificar o que eu vou apresentar. Então, como é que foi feito esse levantamento? Então, num primeiro momento, a gente olhou quantos programas de doutorado tinha na área, eram 38, isso foi feito no início desse ano, e que tinham iniciado suas atividades até 2013, eram 30 programas. Nós fizemos a opção de olhar esses 30 programas. Isso porque significaria que já teria defesa apresentada. foi excluído um programa, porque tinha o seu repositório atualizado só até 2016. Então, nós não teríamos acesso às teses. Os critérios de inclusão desse olhar das teses, então, foram defesa em 2017, resumo disponível online, e isso resultou em 238 teses olhadas a partir dos seus resumos. Obviamente que eu estou tendo um olhar restrito ao resumo, mas se a gente considerar que o resumo deve representar o conteúdo da tese, eu não devo ter aspectos tão relevantes quanto esses que nós estamos tentando olhar, de referencial teórico, de modelo, fora do resumo. Então, por isso, a gente considerou que olhar o resumo seria suficiente para identificar esses aspectos. Com relação ao referencial teórico, então, foi olhado a abordagem metodológica utilizada, a temporalidade, os procedimentos de coleta de dados realizados e a diretriz metodológica. E com relação aos referenciais teóricos citados, eles foram agrupados, como está nesse quadro, em sociologia, história, filosofia, antropologia, etc. Embora alguns aspectos não sejam propriamente referenciais teóricos, como, por exemplo, princípios do SUS, como nas teses eles eram apresentados como referencial, a gente fez a opção de preservar dessa maneira. Então, o que nós encontramos com relação ao conjunto das teses, das 238 teses? A abordagem metodológica principal foi quantitativa, então, 132 teses, com desenhos transversais, 134, que tiveram como procedimento de coleta de dados os estudos de casos, os levantamentos e a pesquisa metodológica. E aqui, lembrando que uma mesma tese podia apresentar mais do que um procedimento de coleta de dados. A diretriz metodológica principal observada foi o positivismo, para 139 teses, e um número bastante grande que a gente não conseguiu identificar, a diretriz metodológica, a partir do resumo. E aqui, o referencial teórico citado. Então, o que a gente observou com maior frequência, a história social e o poder simbólico está apresentado por região, então, vocês podem acompanhar pela região. E o interacionismo simbólico também foi o mais citado de todos. Também foram citados referenciais da antropologia e da teoria bioecológica e o ecológica do desenvolvimento. A segunda análise das tedes foi feita com relação ao modelo de cuidado. E aí, nesse contexto, eu preciso trazer alguns conceitos para vocês entenderem do que foi pensado como modelo de cuidado. Então, se eu pensar que o metaparadigma é a estrutura conceitual de uma disciplina, e no nosso caso, inclui o ser humano, o ambiente, a saúde e a enfermagem, abaixo do metaparadigma, eu teria a filosofia, que é uma afirmação epistemológica que trata de como aquele fenômeno é visto, como o fenômeno é visto e a afirmação ética sobre o que os membros da disciplina valiam. O modelo conceitual é o conjunto de abstrações e conceitos gerais que orientam o fenômeno central de interesse da disciplina e a teoria, um ou mais conceitos relativamente concretos e específicos derivados desse modelo conceitual. E aí, abaixo da teoria, é que eu teria um modelo de cuidado. O modelo de cuidado é a representação esquemática de certos aspectos da realidade, é útil ao desenvolvimento teórico, pois ajuda a identificar conceitos relevantes necessários para representar um fenômeno de interesse, permite que os conceitos sejam vistos teoricamente antes de serem confrontados com a realidade e oferece explicação observável dos elementos que compõem uma teoria. Assim, se eu já, partindo do modelo de cuidado, eu tenho abaixo dele o marco referencial ou teórico, que define as referências teóricas e filosóficas do modelo. Então, foi isso que a gente tentou identificar. Em seguida, a metodologia, que seria uma forma de descrever o método como o cuidado é realizado, o método que é a forma de cuidado propriamente dito e, por fim, o cuidado como foco central. Então, o modelo de cuidado é mais amplo que é a realização da assistência. Ele tem uma estrutura teórica e filosófica que fundamenta os passos de um cuidado específico, complexo, singular, aponta para a possibilidade de planejamento e sistematização e impulsiona o conhecimento e desenvolvimento da enfermagem, ou seja, a sua prática. Para buscar o modelo de cuidado das teses, então, toda essa apresentação anterior foi para justificar os descritores utilizados para buscar o modelo de cuidado nas teses. Então, nós fizemos a análise do modelo de cuidado a partir dos descritores incluídos pelos doutorandos nos seus resumos e que contivessem qualquer um desses termos, teorias de enfermagem, modelos teóricos, modelos de enfermagem, processos de enfermagem, diagnósticos de enfermagem ou referentes ao cuidado, cuidado de enfermagem, assistência de enfermagem e prática profissional. O que foi obtido, então, nós tivemos com relação às teorias de enfermagem apenas três teses, duas na região sul e uma na região nordeste. Aqui, bastante espaçado, mas aspectos relacionados ao cuidado, invisibilidade do cuidado de enfermagem, cuidado focado na existencialidade humana, estágio supervisionado mudando o cuidado, entre outros. Bom, sintetizando, há lacunas a serem superadas quando se considera a produção científica no formato de teses da área de enfermagem, no que diz respeito à explicitação dos referenciais teóricos adotados. Muitas diretrizes metodológicas não puderam ser classificadas segundo esse referencial adotado por nós. para ampliar a compreensão relacionada às teses, outras classificações precisam ser buscadas. O positivismo foi a principal diretriz metodológica nas teses consultadas. A psicologia social foi o campo mais frequentemente identificado. Foram identificadas seis teses que explicitaram a aplicação de teorias de enfermagem. Isso nos faz pensar o quanto estamos avançando no conhecimento específico da área. E os descritores usados podem não ter sido suficientes para identificar a totalidade das teses que abordavam as teorias de enfermagem. essa discussão eu trouxe para tentar posicionar um pouco com relação à produção científica, mas a segunda encomenda que a gente tem é de abordar um pouco a questão das contribuições tecnológicas da enfermagem. Eu não quero dizer aqui que os programas acadêmicos não produzam tecnologia, mas simplesmente que o recorte, que a opção que eu fiz de recorte foi de olhar a produção dos mestrados profissionais com relação a essa questão da tecnologia, já que essa é uma das principais necessidades ou que se espera gerado de um programa profissional. profissional. Então, para isso, a gente fez um protocolo de coleta de dados onde inicialmente foram identificados os programas com mestrado profissional que tinham alunos que concluíram o programa no período de 2015 a 2017. Como vocês viram lá naqueles gráficos iniciais, a gente tem programas muito novos e aí não teria tido ainda as primeiras conclusões de curso. Por isso, a gente fez a opção de trabalhar com esse período de 2015 e 2017. Isso significou olhar 545 resumos de mestrados profissionais de trabalhos de conclusão de curso. Então, esses resumos foram copiados a partir da plataforma Sucupira e foram analisados na seguinte ordem. Primeiro, nós olhamos o título, os objetivos, os métodos, os resultados, as conclusões ou considerações finais e o produto gerado. Às vezes, o produto gerado estava claramente posto já no título, mas algumas vezes ele estava descrito nas entrelinhas ali do resumo. Desde que foi possível identificar, ele foi considerado. Por fim, nós fizemos um contato com coordenadores de programas de mestrado profissional pedindo para que eles apontassem as cinco produções mais relevantes do seu programa, justificando o impacto dessa produção. Com relação às características dos estudos, nós vamos olhar os mesmos aspectos que foram olhados para as teses, abordagem metodológica, objetivo, procedimento de coleta de dados, diretriz e local da pesquisa, isso aqui é diferente, nós acrescentamos, e com relação aos produtos gerados pelo mestrado profissional, que produto é esse, que tipo e subtipo, e para isso nós usamos o documento de área, e tem claramente colocado tipo e subtipo de produtos, a aplicação e o impacto. Então, dos 545 resumos avaliados, eles se distribuíram de maneira mais ou menos equitativa nos três anos, a maior parte deles vinculados a instituições públicas, e com relação às características, bem dividido, a abordagem metodológica entre quante e qualitativa, a maior parte dos estudos descritivos, cuja coleta de dados foi feita a partir de levantamento, também tendo como diretriz metodológico positivismo, e o local de desenvolvimento, embora apareça como o maior número aqui a rede básica, é porque nós fizemos uma subdivisão de hospitais, mas se a gente somar tudo, a produção vinculada a hospitais gerais, de ensino, especializado, acreditado, enfim, é muito superior à produção da atenção básica. as características dos produtos, então, primeiro, com relação à identificação, quase 70% dos casos no próprio título já tinha qual era o produto daquele trabalho de conclusão de curso, com relação à tipologia, basicamente restrita à produção do tipo técnico e material didático e instrucional, os subtipos, também bastante concentrados em analítico, instrumental, pedagógico, processual e terapêutico, essa é uma grande subcategoria do documento da área de enfermagem, e material didático, jogos, manuais e cartilhas. Então, aqui, praticamente 70% da produção são nesses dois subtipos. Com relação à potencialidade de aplicação, a gente encontrou, obviamente, que isso é uma análise qualitativa das duas pessoas que olharam esses dados, mas nós consideramos que 61% dos produtos e processos tinham condição de aplicação imediata. E aí, então, olhando um pouco o que os coordenadores apontaram como impacto desses produtos, porque, infelizmente, como o mestrado profissional tem aí uma duração de dois anos, é muito comum não conseguir fazer a intervenção propriamente dita. fica no âmbito da proposta a ser implementada no futuro. Então, por conta disso, é bastante difícil a gente saber o impacto. O impacto não vai estar relatado lá no trabalho de conclusão de curso. Por isso, a gente buscou ouvir os coordenadores. E aí, dos 12 coordenadores, cinco responderam à nossa demanda e escolheram os cinco TCCs que consideraram mais relevantes no período de 2015 a 2017. E fizeram uma descrição do que eles consideravam como as contribuições dessa produção e as mudanças detectadas com a aplicação dos produtos na prática profissional. Essa era a encomenda. Um primeiro grupo de produtos e processos apontados foram classificados no item de desenvolvimento de material didático e instrucional. Livros, cursos, vídeos, álbum seriado, infográfico, game digital e construção de matriz curricular estavam nessa classificação. E os impactos apontados diziam respeito à qualificação de registro eletrônico do processo de enfermagem, capacitação da equipe de enfermagem, atividades educativas com usuários, cursos submetidos ao telesaúde e construção de projeto pedagógico de curso de graduação. Com relação ao desenvolvimento de aplicativo computacional dos produtos, software protótipo de aplicativo celular e ambiente virtual de aprendizagem, com impacto de qualificação do cuidado, possibilidade de ações de vigilância em saúde, de implementação da SAI e de criação de ambientes virtuais de aprendizagem. Com relação ao item desenvolvimento de técnica, os produtos que foram apontados foram roteiro de SAI, proposta de fluxo de cuidados, protocolos de cuidados, validação de instrumentos, com impacto também favorável à implementação da sistematização da assistência de enfermagem, criação de fluxos e protocolos de atendimento e validação de instrumentos para o cuidado. Por fim, no desenvolvimento de processo e tecnologia não patenteável, o produto citado foi tecnologia geral, gerencial, voltada à segurança do paciente, com impacto de mudanças na instituição em que o estudo foi desenvolvido, inclusive com o convite da autora para que ela assumisse o núcleo de segurança do paciente, enfim, questões que não estavam descritas na tese, mas que foram relatadas pelo coordenador. Bom, enfim, olhando, então, a produção das teses e dos mestrados profissionais em enfermagem, a gente identifica o grande desafio que a gente ainda tem com relação a uma produção cada vez mais qualificada dos programas de pós-graduação em enfermagem. Então, a área pretende, nesses quatro anos, apoiar os coordenadores, os programas, os conselhos diretores desses programas, no sentido de buscar a qualificação ainda maior para as teses e dissertações e produtos e processos adivindos do mestrado profissional, de forma que a gente consiga, então, avançar o conhecimento na área de enfermagem. Fica aqui o meu contato, mais uma vez, eu agradeço. Bom dia. Professora Cristina, queria lhe parabenizar pela apresentação, pela complexidade do tema e pela clareza e pela objetividade com que todos os dados foram todos tornando, assim, para mim, extremamente esclarecedora a apresentação. Eu tenho, fico preocupada com o horário, mas eu não queria perder a oportunidade de, eu não sei se são muitas perguntas, mas, eu tenho uma angústia em pesquisadora de, e uma ambiguidade com relação a, a um dos últimos slides, de que a gente precisa ter uma produção mais qualificada para conseguir aumentar todos aqueles parâmetros que tu mostraste em relação ao mundo. E, ao mesmo tempo, uma iniciativa de ter, iniciativa e necessidade de ter programas profissionais que sejam de mestrado profissional ou de doutorado, enquanto, muitas vezes, aquele impacto e aquela necessidade de tecnologia vai servir muito mais para o nosso país, para a nossa região, para a nossa sociedade, para os nossos pacientes. E, talvez, eu não tenha necessidade de fazer essa publicação para que ela seja consumida e citada no nível mundial para aumentar esse índice H. E isso tem sido bastante discutido em fóruns nacionais. E, eu fico pensando, eu oriento aqui nesse programa, oriento no outro programa, me aventurei a orientar um mestrado profissional e agora dois, e eu fico muito dividida porque o desafio que eu acho para essa produção e para a gente não conseguir, talvez, assim, ter mais produção, a gente, eu digo enfermagem como um todo no Brasil, é o desafio da escrita científica, da escrita acadêmica, que eu acho que é muito difícil, porque nós temos uma obrigação enquanto orientador que é de fazer com que o nosso aluno, nosso orientando, quer seja de mestrado ou doutorado, que ele aprenda a escrever e eles vêm aprender isso com a gente e a gente não tem tempo de ensinar. Então, você passa revisando o projeto, você passa revisando o artigo e isso vai um tempo que consome a gente, consome a energia. e eu acho que isso é uma grande dificuldade de a gente conseguir colocar na rua, na produção, tudo que a gente tem produzido em termos de trabalho. Acho que as questões de custos, elas estão elevadíssimas, não são só as nossas revistas, todas as revistas, você precisa ter investimento e dinheiro para pagar e às vezes a gente se dá conta que nós estamos trabalhando só para pagar essa produção que a gente precisa colocar na rua, quanto mais impacto a revista, mais caro é. E o mestrado profissional, só finalizando, que é uma reflexão, eu cheguei a ter essa interpretação, mas eu acho que a CAPES não tem essa interpretação e eu queria ouvir de ti isso. Eu fico pensando assim, aquele aluno que me procura, que eu vou direcionar para o mestrado acadêmico ou para o doutorado acadêmico, aquele que vai para o profissional, para mim, eles têm características diferentes, eles devem ter, eu, isso é pessoal, porque eu vou exigir muito mais daquele que está no acadêmico condições para ter tanto um diálogo, um vocabulário que vai se refletir no que ele vai escrever científico do que aquele que está no profissional e eu vou precisar que ele produza mais, que ele escreva mais do que aquele que está no profissional, que talvez ele não tenha vindo para isso, para ir para a academia. Então, isso me angustia enquanto pesquisadora e orientadora. Então, eu queria dividir isso. Eneida, eu concordo com muito do que você falou. Acho que eu discordo só dessa sua reflexão final. eu acho que assim, nós estamos de fato em um momento de pouco recurso, pouco financiamento, eu não sei como é que está a FAP de vocês, mas em São Paulo nós tivemos uma redução de financiamento da FAP, não só para projetos de pesquisa, mas bolsas de doutorado também bastante reduzidas, então, é de fato um momento de crise. a crise do país se reflete em todos os contextos. O nosso é mais um. Então, eu concordo absolutamente com você de que às vezes a sensação é de que a gente está pagando para trabalhar na medida que a gente tem, que muitas vezes custear as publicações porque a gente já não tem mais a disponibilidade de recursos de CNPq. O CNPq tem atraso no repasse do edital universal de anos, então, está saindo um novo com ainda débito do anterior. Então, é de fato uma situação bastante difícil. Acho que a gente não pode desistir. Acho que essa é a primeira questão. E na medida que a gente conseguir ter produções mais qualificadas, e eu acho que para ter produção mais qualificada passa por ter pesquisa conjunta, colaborativa, a gente consegue com um pouco mais de facilidade que esses financiamentos saiam. Então, talvez a gente tenha que sair do nível local, tentar pensar em projetos mais amplos, colaborativos, para a gente ter mais sucesso. Quantas vezes a gente não encaminha artigos para determinado periódico que fala isso que você produziu tem relevância para um contexto muito local, não interessa a nossa revista. Então, acho que essa ampliação de olhares vai ser importante. Com relação ao que você coloca da diferença do perfil do aluno do mestrado ou do doutorado acadêmico e profissional, eu concordo plenamente. são perfis absolutamente distintos. Atualmente, a gente vê muito aluno dos programas acadêmicos que saíram de uma iniciação científica, que são mais jovens e que tem um perfil absolutamente distinto dos alunos do mestrado profissional que como exigência tem que estar na prática, ele tem que ter um tempo de experiência, ele está mais tempo afastado da academia, ele tem mais dificuldade para escrever do que o aluno que está saindo da graduação ou de uma IC. Então, são perfis absolutamente distintos. Então, até aí, nós concordamos. Eu discordo quando você coloca de que a exigência para o profissional pode ser menor que a do acadêmico. eu acho que a complexidade é ainda maior, porque é você trazer um aluno que está mais afastado, que ele vai ter que olhar a sua própria prática profissional, ele tem que escrever e ainda tem que gerar um produto ou um processo além da sua dissertação, porque, infelizmente, a gente ainda na enfermagem atrela muito o trabalho de conclusão de curso à dissertação. Então, nós estamos fazendo com que o aluno do mestrado profissional produza duplamente, ele tem que ter uma dissertação e um produto. Então, isso torna a formação do mestrado profissional mais complexa, eu diria, do que do mestrado acadêmico, se você for comparar que os dois estão no mesmo nível. Mas, eu penso que, assim, nós precisamos qualificar a prática profissional e acredito fiamente que o mestrado profissional pode ser um caminho para isso. Então, apesar das dificuldades, apesar do tempo maior que a gente precisa dedicar ao aluno do mestrado profissional, eu acho que depois ver o resultado, ver o impacto do que ele produziu, acaba valendo a pena. a energia que a gente distende de que o gasto direste profissional está lá na prática e colocava esse dever. É imensa e imagina para eles como é. Não, imagina para eles. A dificuldade e ainda a sobrecarga visto que muitas vezes não é reconhecido pela instituição. Ele tem que pagar essas horas fazendo noturno, trabalhando de final de semana. Então, é um investimento de fato para eles e para a gente. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Escola de Enfermagem por esse evento maravilhoso. E eu estou emocionada de estar aqui. Hoje, quando cheguei, não consegui chegar, a aula já tinha iniciado, na qualidade de egressa é sempre uma emoção muito grande. A Escola de Enfermagem é o espaço de formação. Ouvir a professora Cristina é sempre muito bom, a gente aprende muito. E eu entendo que a mesa da manhã, a primeira mesa e a segunda se complementaram e mostra o quanto a Escola de Enfermagem protagoniza a Escola de Enfermagem na formação dos seus egressos, porque o mestrado profissional, a professora Cristina falou um pouco e as pessoas que estão envolvidas nesse cenário se sentem muito bem, enfim, é uma história que está sendo construída, mas o que eu quero deixar clara e aproveitar a presença da professora Cristina aqui é o protagonismo da URGS na formação dos egressos, porque no Rio Grande do Sul quem construiu os programas de mestrado profissional foram egressos da URGS. Pena que a professora Ana Luz saiu e pediu para ela espera um pouquinho para fazer uma homenagem porque a professora Ana Luz junto com a professora Lísia, elas que fizeram o projeto e o primeiro mestrado profissional de enfermagem da Unicinos foi graças à professora Lísia, professora Ana, elas foram incansáveis e eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória delas na universidade. Hoje eu tenho o privilégio de estar nesse espaço, nesse momento, na coordenação do programa. Então, assim, parabenizar a escola de enfermagem, agradecer a escola de enfermagem por a formação e por fazer com que os egressos continuem transformando as suas práticas, seja nos espaços de trabalho, nos hospitais, na atenção primária, e nas universidades. Então, os três programas que nós temos no Rio Grande do Sul, a professora Cíntia, tem duas professoras, a professora Cíntia, nesse momento, é professora da URGS, mas ela construiu também o mestrado profissional na UFSCPA. Então, a minha fala é mais, assim, de agradecimento e de dizer o quanto esse momento está sendo importante e que, e sim, e na qualidade de egressos, eu agradeço muito a oportunidade e sempre a minha emoção estar aqui. E é isso. Posso só fazer um comentário? A Sandra é sempre muito querida. e eu acho que, assim, isso que você trouxe é muito importante no sentido do que a gente tem discutido e é uma proposta também da gente discutir no Congresso Brasileiro de Enfermagem, que é o acompanhamento dos egressos. Então, onde estão os nossos egressos? eu acho que das inúmeras possíveis mudanças no panorama da avaliação que tem se discutido na CAPES, talvez a maior valorização do acompanhamento do egresso seja uma que, de fato, possa ser implementada para o próximo quadriênio. Está certo que isso já existe. Há tempos a gente fala disso, mas a gente nunca conseguiu fazer isso muito bem. Sempre temos dificuldade de saber onde estão nossos egressos. Então, por isso que a gente trouxe a demanda para os coordenadores que discutam isso nos seus colegiados e que levem suas experiências para o Congresso Brasileiro de Enfermagem. Bom dia, professora Cristina. Nos conhecemos lá na pós-graduação. Eu sou a professora Regina Witt. Eu queria lhe cumprimentar e fazer um comentário e já trazendo alguma coisa por onde você começou a sua apresentação, que já trouxe a Andes ali no início. Eu disse, opa, já andei por lá. Então, eu queria lhe cumprimentar e já usando o exemplo da Andes, dizer que é muito importante que as pós-graduações tenham essa análise de conjuntura, a gente pode dizer assim, porque como eu militei lá, a gente sempre, quando tínhamos nossos congressos, que eu ia nos congressos da Andes, fazíamos uma análise de conjuntura antes de a gente discutir os nossos temas e fazer as nossas deliberações. Então, essa análise é muito importante para as pós-graduações. Agora, nesse momento, nesse lugar que você está, é muito importante para as pós-graduações terem essa análise. a gente ficou, eu e a minha colega aqui nos procurando, onde é que nós estamos ali. Aquela ali é a tese da fulana, aquela ali é a tese da ciclana. Então, é muito importante a gente saber onde é que a gente está nesse conjunto, que são as pós-graduações no Brasil, que são as pós-graduações de enfermagem, onde nós estamos na nossa produção. E eu fiquei até pensando que, analisando a conjuntura, como que nós estamos hoje, então, esse crescimento dos mestrados profissionais. E como que agora a gente também tem que se posicionar como mestrado acadêmico, o nosso pós-graduação que é acadêmico, nesse caso, como que a gente deve se posicionar no sentido de que esse mestrado acadêmico, ele também alimenta o profissional. Então, quando fala quais são as teorias de enfermagem, quais são as estruturas conceituais que a gente está desenvolvendo nos mestrados acadêmicos, todo esse conhecimento também, ele alimenta os profissionais e os profissionais também vão retroalimentar os nossos mestrados acadêmicos no sentido que vão nos trazer os problemas da prática que a gente precisa continuar investigando e tentando resolver. Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer e dizer que é muito importante a gente poder se ver nesse momento para saber como que nós vamos avançar a partir de agora, a partir daqui, como que nós vamos nos posicionar e para onde que a gente vai se dirigir. Muito obrigada. Eu gostaria também imensamente de agradecer à professora Cristina pela disponibilidade no meio de uma agenda tão intensa, vira para cá, para lá, mas foi possível estar aqui conosco. E nós estamos realmente num momento esse dos 20 anos, tanto de poder olhar para trás, mas de vislumbrar os caminhos que a gente tem no futuro. Então, todas essas reflexões estão sendo muito importantes para que no programa nós possamos, enfim, planejar daqui para frente por onde nós vamos. Então, agradecer a participação e acho que, inclusive, lhe pedir se seria possível nós termos acesso a essa apresentação que eu acho que para nós ela é muito importante. Obrigada. Ela já está no desktop de vocês, fiquem à vontade. Eu vou só... Nós estamos num momento em que eu fiz essas alterações, inclusive, perguntar, uma vez que vocês avaliaram os resumos e as teses, que programas, como é que o formato, a apresentação dessas teses e dissertações, elas estão evoluindo ou evoluindo, não sei, indo para uma direção em formato de artigos ou continuam num formato mais tradicional? Como é que isso é visto pela CAPES? Porque nós estamos dando a possibilidade de que os resultados e a discussão das teses e dissertações possam ser em formato de artigos? Como é que você vê isso? Para a CAPES não tem nenhum problema ser apresentado no formato de artigo. E, falando agora como Cristina, orientadora de pós-graduação, facilita muito a vida da gente. Muito. Porque é pouco provável que a gente consiga levar para a defesa exatamente o artigo como ele vai ser encaminhado para a revista. Porque a gente ainda usa muito espaço para apresentar os resultados, a gente não tem ainda a preocupação muito rigorosa com relação ao número de páginas, que depois, na hora de encaminhar mesmo, tem que ter, porque senão o sistema não aceita. Então, eu acho que facilita muito, porque você está muito próximo da publicação, muito próximo do formato da publicação, mesmo que você não esteja com ele já pronto. E a gente sabe que uma boa parcela dos alunos, eles escapam entre os nossos dedos após a defesa. e aí, se já está mais adiantado, a gente tem mais chance de conseguir que ele faça um esforço final para encaminhar, para publicar isso. Então, a minha experiência é muito positiva. Na minha escola, já tem programas que encaminham já a versão final mesmo. Na minha, a gente ainda não conseguiu chegar lá, mas estamos próximos disso. Eu acho que ajuda. e não tem nenhuma restrição por conta da CAPES. Algumas instituições têm restrições do próprio regulamento do programa ou regimento da instituição, que aí vocês vão precisar avaliar se é o caso de vocês. Mas, com relação à CAPES, nós não temos nada. O que eu tenho escutado muito na CAPES é que as restrições são, em geral, das instituições e não da própria CAPES. E aí, quando tem alguma pergunta que eu paro para pensar, eu vejo que, de fato, é isso. A CAPES não tem nada contra. Pessoal, eu vou, como eu não vejo ninguém se manifestar ou levantar a mão e considerando o adiantado da hora, então, agradeço a todos, agradeço mais uma vez a Cristina por estar participando aqui conosco e retornamos às 14h. Dando continuidade à nossa atividade, continuidade já finalizando, nós temos a nossa palestra de encerramento com o professor Franco Carnevale, que acho que, após esses três dias, já dispensa a apresentação. O professor Franco, ele vai nos falar, então, sobre o sofrimento moral do enfermeiro no ambiente de trabalho. e ele esteve aqui conosco desde segunda-feira e ele embarca, já retorna hoje às 14h45. Então, ele vai falar e não vai poder ficar muito conosco porque já tem que ir para o aeroporto, mas nós já vamos combinar um retorno um próximo evento. Bom, e a professora Anne Marie vai fazer, então, a tradução, translation. Ok. E é a sua, ok? Sim. Eu tenho que dizer, eu estou um pouco triste. É a minha última apresentação. todo mundo entendeu, ele está triste que é a última apresentação dele. Desde o dia a dia, essa é a apresentação número 7. É a sétima apresentação desde segunda-feira. E pode parecer muito trabalho, mas foi muito divertido. Ao mesmo tempo que deu bastante trabalho, ele se divertiu bastante também. Eu quero tomar um momento para dizer obrigado. e ele gostaria de agradecer professora Miriam, professora Maria da Graça, todo o seu tempo, todo o seu apoio, sua companhia e sua amizade. Obrigada. Professora Helena, obrigada pelos encontros no hospital, que foram fantásticos. Para as muitas faculdades e para os alunos que eu tive tempo para vocês, com vocês. Obrigada. Obrigada. Um agradecimento a todos os professores e aos alunos com os quais ele passou algum tempo também. Ele gostaria de novo agradecer. Carla, um agradecimento Obrigada. Você fez muito para me ajudar a funcionar esta semana. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada pela sua amizade. Obrigada pela sua companhia. Em italiano grazie é com todo o meu cuore. Obrigada. Temos um assunto bastante serio então para discutir. com certeza é uma área na qual a gente precisa fazer mais pesquisa. Já tem bastante trabalhos feitos para mostrar que o sofrimento moral é um problema internacional. Mas nós precisamos de mais pesquisa para melhor entender o que podemos fazer sobre isso. mas nós precisamos de mais pesquisa para compreender melhor o que podemos fazer sobre isso. Ele gostaria de destacar uma área em particular na qual nós precisamos fazer mais pesquisas. na área então nas vocais onde ele trabalha nos hospitais ele tem verificado que várias enfermeiras supervisoras enfermeiras que fazem trabalhos administrativos que elas estão sofrendo bastante com o sofrimento moral. porque elas sofrem bastante com a necessidade que elas têm de reconciliar de conciliar as dificuldades do sofrimento que as equipes têm e elas sofrem e não conseguir conciliar esse sofrimento das equipes de enfermagem. Como eu disse há tão pequena pesquisa sobre como ajudar o estresse Minha apresentação será principalmente sobre as iniciativas que estamos tentando no meu trabalho. Então tem pesquisas que trabalham como auxiliar com as pessoas que sofrem com o sofrimento repetitivo que sofrem com o sofrimento moral e o que ele gostaria de mostrar é o que na área dele no trabalho dele no local deles diminuir essas questões de sofrimento moral. Que tem já várias publicações que podem ser buscadas e que ele vai mostrar na apresentação dele, mas que ele gostaria de apresentar inicialmente uma definição do que é sofrimento moral. legal que ele já se preocupou em colocar em português. então a maior parte da apresentação dá pra ler num artigo que foi publicado na Rebem em 2013 e então a gente consegue acesso então tem trabalhos novos como este que foi publicado recentemente com uma pesquisa feita em Santa Maria ele também foi feito uma ele também fizer uma publicação de uma revisão sistemática de sofrimento moral com estudantes de enfermagem e há uma forte crença crê fortemente acredita fortemente que os estudantes de enfermagem sofrem são mais vulneráveis ao sofrimento moral e isso é principalmente porque os programas de enfermagem têm que ensinar a enfermagem o modo optimal de praticar a enfermagem mas as realidades where they're working often have many limitations e isso provavelmente porque os programas dos nossos cursos de graduação querem ensinar enfermagem de uma maneira ótima num nível de excelência bastante elevado mas que a prática não acontece neste nível de excelência que se espera a realidade é diferente do que se espera para quem é para quem é da área de pediatria tem interesse na área de pediatria foi publicado este trabalho na área de pediatria com intensivismo pediátrico e ele é interprofessional e um dos colegas que publicou junto este artigo ele é aqui do Rio Grande do Sul Daniel Garos mas agora está trabalhando no Canadá eles têm um outro trabalho que logo em breve será publicado junto com Daniel Garos que é de um jornal brasileiro de pediatria que infelizmente ele esqueceu o nome do jornal em português em português ele esqueceu o nome gostaria de destacar que não são somente as enfermeiras que sofrem de estresse moral de sofrimento moral médicos assistentes sociais também e não só os profissionais da área da saúde mas os pacientes e as suas famílias também e ele gostaria de destacar novamente que tem pouca pesquisa também sobre o sofrimento moral dos pacientes e suas famílias e que algumas vezes nas suas consultorias éticas os familiares procuram a consultoria ética porque eles gostariam de saber se aquele tratamento se aquele cuidado que está sendo prestado para o seu ente querido é ético ou não tem muitas causas para o sofrimento moral e enfermagem e aqui tem uma lista dos principais temas que ele tem encontrado no trabalho dele que pode haver sofrimento moral quando não há enfermeiros suficientes também quando as enfermeiras questionam porque a gente faz tantas intervenções em um paciente específico também existe sofrimento moral quando uma enfermeira percebe ela sente que não está sendo tratada a dor ou outros sintomas de maneira adequada da mesma forma acontece sofrimento moral quando uma enfermeira está cuidando de uma pessoa que está morrendo e ela acha que esta morte não está acontecendo de maneira digna também quando está cuidando de uma criança e não há um consenso sobre se aquele tratamento é o mais adequado ou melhor para ser feito para essa criança e também pode, como ele disse antes, pode haver sofrimento moral entre os alunos estudantes de enfermagem pode haver sofrimento moral também quando você trabalha com uma pessoa que você não acredita que seja competente para o seu trabalho vários enfermeiros procuram ele porque elas não conseguem mais dormir adequadamente devido a esse sofrimento moral elas sentem que no local onde elas trabalham elas não estão sendo escutadas as pessoas tentam assinalar o problema que elas veem e às vezes foram disciplinadas por isso elas algumas vezes tentam assinalar os problemas que elas veem e elas são punidas por assinalarem esses problemas que elas verificam elas percebem e ela ele sente ele já foi procurado também que por profissionais que legitimamente sentiram verificaram essas questões que elas assinalaram mas que tiveram os seus contratos interrompidos por causa dessas sinalizações que elas fizeram e algumas enfermeiras então estão escrevendo em meios sociais em mídias sociais essas suas reclamações essas suas queixas e isso assusta ele porque em algumas situações essas enfermeiras estão fazendo isso de uma maneira que é perigosa para elas mesmas tem muito trabalho para ser feito então sobre esse assunto Vamos então parar um minuto para compreender o que é o sofrimento moral Ele acha que o sofrimento moral é uma boa coisa uma coisa muito boa porque permite revelar a nossa consciência profissional O sofrimento moral O sofrimento moral representa uma maneira de a gente compreender como ele acontece no nosso ambiente de trabalho Antes de nós compreendermos que havia o sofrimento moral reconhecermos que havia o sofrimento moral nós encarávamos as queixas dos enfermeiros como uma fraqueza emocional dessas pessoas Então se as enfermeiras se sentiam sobrecarregadas ou estressadas elas eram afastadas por um período para poder descansar ou até receber algum tipo de medicação E elas voltavam então para esse mesmo local nessa mesma situação que era extremamente estressante para elas O sofrimento moral reconhece que o local de trabalho é que está equivocado e é esse local que merece ser tratado E o sofrimento moral revela então quando uma pessoa lida com uma má situação de trabalho e que isso tem que ter um equilíbrio entre o que a pessoa sente e o local de trabalho O sofrimento moral ele é muito importante para a gente compreender o que ele existe e saber também o que está provocando esse sofrimento Aqui então estão listados alguns sentimentos que estão relacionados ao sofrimento moral Frustração Guilt Regret Powerlessness Frustração Sofrimento Impotência E isso pode ser profundamente danosos Realmente colocam a pessoa para baixo O sofrimento moral como ele disse antes acontece quando a enfermeira se confronta com barreiras que ela encontra E essas barreiras podem ser externas ou internas Algumas dessas barreiras externas podem ser a ambiguidade das responsabilidades que ela tem Autoridade limitada para modificar o tipo de cuidado que ela dá Alguns padrões ambíguos de cuidado aos pacientes que estão morrendo E algumas dessas barreiras internas são a ambiguidade ou uma diferença nos próprios valores e nos valores pessoais dessa pessoa e dos valores do cuidado que está sendo prestado ou dos valores do paciente Ela pode se sentir desconfortável por exemplo com a retirada de suporte de respiração ou outro suporte de vida para os pacientes que estão morrendo você pode ser muito desconfortável dando sangue a Jehovah que está ativamente refusando um filho em particular Essa enfermeira pode se sentir extremamente desconfortável como por exemplo fazer uma transfusão sanguínea em um paciente que é testemunha de Jehovah e mais especificamente em uma criança que está nessa situação Então uma das coisas mais importantes que ele acha que a gente deve pesquisar é a compreensão de quais são essas barreiras que elas acontecem na vida dessas pessoas Se quiserem colaborar com alguma pesquisa e compreensão dessas barreiras Compreender o sofrimento moral é bastante importante mas ao mesmo tempo é um pouco preocupante porque algumas pessoas podem achar que as enfermeiras estão sendo colocadas como vítimas nessa situação As enfermeiras que passaram por sofrimento moral na verdade são sobreviventes Uma coisa importante do sofrimento moral é mostrar que essas enfermeiras elas são agentes das questões morais Então ser agentes morais para os enfermeiros é mostrar que elas são capazes de se envolver em ações deliberadas que são moralmente relevantes ou seja tocarem assuntos do bom ou injusto Que as enfermeiras não sejam simples executores de ordens dadas por médicos ou por administradores A sociedade espera que as enfermeiras sejam profissionais É esperado que as enfermeiras elas sejam profissionais e que elas identifiquem quais são as prioridades a serem tomadas E essa é a demonstração que elas são agentes morais quando elas actam dessa forma E como eu disse os artigos no começo vão dar mais elaboração sobre todos esses pontos Como ele disse inicialmente que os artigos apresentados no começo eles podem dar subsídios para que a gente pense um pouco mais sobre esse assunto que ele está falando que ele está desenvolvendo Algumas vezes as enfermeiras não aparentam estar com sofrimento moral E a preocupação que a gente tem que ter é que essas enfermeiras elas podem estar desligadas das situações das condições dos fatos morais que estão envolvidos Bandura que é o autor que ele menciona escreveu sobre o assunto e que ele menciona esse autor menciona que pode ser uma maneira de autoproteção que tu simplesmente deixa de te importar com o que está acontecendo ele gostaria de falar então para terminar a apresentação é de apresentar algumas sugestões sobre o que se pode fazer quatro sugestões quatro sugestões o que eu acho mais importante é que todos reconheçamos que as enfermeiras são agentes morais é preciso ouvir o sofrimento que elas manifestam se uma colega estiver moralmente estressada ou em sofrimento a principal coisa a ser feita é não contrapor não argumentar não discutir com ela o sofrimento moral é existencial não tente não diga para essa pessoa que ela está errada em se sentir moralmente estressada ou em sofrimento a mesma forma é uma correlação com a dor se uma pessoa está com dor e ela te disser que está com dor não adianta a gente dizer de volta para ela não tu não está com dor é a correlação que ele faz ouvir essa pessoa atentemente faz com que a gente consiga compreender quais são as barreiras quais são o que está acontecendo naquela situação então só reagir escutando não é suficiente tem que ser proativo em relação a isso ele investe bastante do tempo dele em atividades educacionais tanto então em cursos de graduação como de pós-graduação e também nas programas de educação continuada que eles executam eles têm tentado trazer bastante à tona e discutir bastante o assunto então na educação eles têm usado várias situações de simulação para como lidar e prevenir as questões de sofrimento moral é muito importante saber como lidar com o sofrimento moral nos meios interprofissionais nas situações de interprofissionalidade o mais comumente na situação e na experiência deles as questões de sofrimento moral acontecem no confronto entre médicos e enfermeiros boas pessoas tentando fazer coisas boas boas coisas mas com diferentes ideias de como lidar com essas situações as enfermeiras criticando os médicos porque os médicos não prestam não consideram as opiniões delas os médicos chateados porque as enfermeiras eles não se sentem confortáveis em fazer uma prescrição que a enfermeira está solicitando que ele faça que várias vezes nas consultas nas consultorias éticas as quais é chamado parece uma torre de Babel porque as pessoas falam ao mesmo tempo e não conseguem se entender não conseguem compreender umas outras porque são coisas diferentes ditas ao mesmo tempo mas é compreensível pessoas boas tentando fazer coisas boas mas precisamos momentos quietos como na educação e na simulação onde podemos mudar nossa reação para ser construtiva e que a gente consiga então perceber o que a gente pode fazer para modificação não só reagir mas conversão aqui tem um exemplo de um workshop que ele faz com as equipes num hospital de crianças onde nós usamos um pouco de simulação e atividades isso é para as nurses que já estão trabalhando no hospital para melhor entender suas reações e suas ações quando confrontam uma situação morra distressing então então são que eles fazem especialmente com enfermeiras que trabalham já neste hospital em que eles colocam situações em que elas confrontam as reações e as ações que acontecem em algumas situações de conflito não se pode entretanto colocar toda a responsabilidade sobre os ombros das enfermeiras as instituições e as organizações de saúde precisam apoiar as suas equipes as instituições tem que deixar bem claro qual é o canal de comunicação que as enfermeiras podem usar quando elas sentem que alguma coisa está errada e equivocada mas que ele já fez algum trabalho com as enfermeiras que são coordenadoras das equipes de enfermagem para estabelecer um canal de comunicação com as queixas que vêm das enfermeiras para mostrar como pode lidar quando acontecem essas situações em novembro ele vai ter então um workshop com as chefias cargos mais elevados de chefias de enfermagem na província de Quebec então para tratar dessa situação uma tentativa de promover uma sensibilização para o que acontece no dia a dia na vida dessas enfermeiras Uma outra maneira de dar apoio é dar a oportunidade para uma consultoria ética E mesmo que a gente não tenha profissionais da área da ética a gente tem profissionais de outras áreas que são também especialistas nessas questões éticas E que ele não tem dúvida de que as pessoas se conversam umas com as outras Então para todas as pessoas que são líderes que as pessoas se contatam para entender o que é uma coisa boa para fazer você pode jogar algum desse papel Então para todas as pessoas que têm papéis de liderança que as pessoas sabem que podem contatar essas pessoas e saber com quem outras pessoas podem contatar e saber que é uma coisa boa a ser feita Eu tenho um último slide que é um outro conceito sobre o qual as pessoas estão falando coragem moral Em algumas situações fazer a coisa certa exige coragem Coragem significa que você se sente inseguro para fazer aquela coisa que você acredita que seja correta a ser feita como quando alguém está derrubando na água e você pede e a água está inestável e você está com medo de fazer mas você sente que tem que fazer como por exemplo quando alguém está se afogando você se joga na água a água está instável você está com medo de se jogar na água mas você te joga na água de qualquer forma Ele tem certeza que tem muitas enfermeiras extremamente corajosas em todas as instituições em diferentes níveis das organizações e que na verdade são elas que mantêm o sistema junto unido E a sociedade conta com vocês para serem corajosas E por mais maravilhoso que seja que ele considere isso ele também fica triste de saber que é necessário ter coragem para lidar As pessoas não deveriam ter medo ou sentir medo de serem perder seus empregos ou serem punidos quando estão fazendo coisas que elas acreditam que sejam corretas adequadas certas a serem feitas Então a gente tem que colocar uma atenção especial em como tornar as coisas mais seguras para que elas sejam também melhores perdidas Então quando uma pessoa colocar sua cabeça para fora se colocar em destaque sentindo-se corajoso para fazer algum ato alguma ação que essa pessoa não se sinta isolada que ela não se sinta sozinha Como ele disse bem no começo é necessário pesquisa nessa área A maior parte da apresentação dele foi uma opinião profissional dele Ele disse que se sente envergonhado de que infelizmente não há maiores evidências de que essa é a melhor maneira de a gente reagir as situações Ele disse que é necessário que haja pesquisa no Brasil porque o contexto a situação nossa ela é local então é necessário compreender essa situação localmente Grazie mille Professor Carnevale Obrigada Adorei lhe ouvir O senhor apresentou num slide como um dos primeiros fatores do sofrimento moral dos enfermeiros a falta de pessoal Nós sabemos que esse é um problema mundial que causa muita angústia aos enfermeiros Eu queria ouvir como é que vocês tratam isso na sua experiência lá no Canadá principalmente na área de pediatria que o senhor traz aqui como é que o senhor lida com as lideranças de enfermagem para atenuar esse problema no Canadá o senhor não sei se não sei se você pode dizer na minha apresentação e eu eu fui uma enfermeira por mais de 20 anos ele disse que não sabe se deu para perceber na apresentação dele ele foi chefe de enfermagem lidou com isso por mais de 20 anos ele se sente bastante sensível com a questão de como lidar como coordenar um serviço ele disse que com certeza foram 20 anos dos quais quase todos os dias ele sentia que a alma dele era arrancada do corpo quase que diariamente então muita parte que ele sentia era a maneira de confrontar frequentemente a administração central de uma maneira mais direta uma das maneiras era porque eles também tinham que controlar o orçamento que uma enfermeira só podia entrar uma nova enfermeira depois que a primeira tinha sido realmente desligada e isso cria uma ruptura no conhecimento na especialidade que tu tem na tua área no teu departamento no teu setor e que em algumas situações se conseguia ter essa adequação do orçamento que permitia que houvesse uma transição de conhecimento então que uma não era totalmente desligada até que a outra estivesse adequadamente treinado ele gostaria de enfatizar que não é só uma preocupação esse problema não é só em relação ao quantitativo de enfermeiros é importante reconhecer a importância do nível de experiência dos profissionais dos enfermeiros e ele lembra que algumas situações em que era dito para ele que ele tinha que eliminar cinco pessoas cinco posições eu tentaria fazer o argumento do que você sabe quanto uma resourça e uma experiência de enfermeiros então que ele tentava argumentar que ele gostaria que as pessoas se a administração tinha consciência de quanto era importante ter o recurso e o conhecimento daquele profissional o recurso de conhecimento o recurso humano eu acho que um dos problemas é muitos de budget e hospital administrators just think of nurses as operators not as professionals então que um dos problemas de muitas administrações centrais é que eles veem as enfermeiras como sendo somente executores e não realmente como profissionais eu tentava cada vez que alguém me dava uma diretiva eu teria um pequeno report mostrando todos os problemas com essa diretiva e todas as vezes que ele recebia uma normativa superior ele fazia uma lista então mostrando todos os problemas que tinha naquilo que estava sendo determinado para ele e que ele tentava demonstrar então que já havia pesquisas que mostravam quais eram as consequências de como adequar esse número de profissionais resumindo e que de qualquer forma algumas vezes tinha que eliminar essas posições porque estava acontecendo alguma crise então o orçamento não permitia permanência mas meu objetivo era mostrar que havia necessidade de dividir a responsabilidade com a administração de toda a organização ele disse ele disse que gostaria de destacar mais um ponto que durante toda a semana ele gostaria de ter feito e que ele não tinha encontrado o momento certo para falar não é um hábito dele fazer sugestões quando ele vai para outros lugares mas que tem uma coisa que eles têm no Canadá que ele acha que é bem interessante e que talvez a gente não tenha aqui e esse é um tipo de enfermeira chamada enfermeira clínica especialista é uma enfermeira que tem mestrado que trabalha em mais de dois ou três serviços e ela é essa enfermeira ela é uma interlocutora entre as pessoas que estão lá na linha de frente trabalhando e entre professores e pesquisadores e a maior parte dos enfermeiros que têm mestrado elas desejam elas gostam de ter interesse em ter esse trabalho esse papel porque em geral as enfermeiras que estão ou na prática ou então estão fazendo a parte de administração elas não têm tempo de dar uma olhada e ir atrás do que a pesquisa fala sobre situações que estão acontecendo e como lidar com essas situações da melhor maneira possível e não é muito caro para a organização porque talvez num hospital muito grande pode ter três, quatro, cinco no máximo enfermeiras ter este papel e essas profissionais essas enfermeiras clínicas especialistas clínicas são as que chamam ele em situação em geral para falar sobre as situações de sofrimento moral que ele apresentou hoje para a gente porque as enfermeiras estão ocupadas salvando vidas e os administradores estão tentando encontrar novos enfermeiros porque sempre não são suficientes ele acha que esse papel é bastante importante em hospitais e centros universitários de maneira que quando os alunos vão até o hospital para aprender e esses interlocutores eles podem compreender fazer a ligação entre a universidade e o hospital mais uma? pode ser? eu sou Fabrício doutorando enfermagem aqui no programa nós no Brasil estamos passando por uma reforma trabalhista passamos já na verdade no ano passado e atualmente os serviços públicos de saúde estão terceirizando a mão de obra e a gente e a gente já tem pesquisas no Brasil inclusive uma pesquisa produzida aqui pela casa que foi o CAPSUL que colocava que até se eu tiver algum erro o professor pode me corrigir que os profissionais que tinham um vínculo empregatício estatutário com o estado tinham um vínculo empregatício estável produziam serviços melhores produziam atividades melhores dentro das unidades de saúde eu não sei se eu consegui traduzir adequadamente tua pergunta então ele diz que tem ele acha que tem duas coisas diferentes sobre essa questão ele está pedindo agradecendo a tolerância pela incompetência linguística dele não nós devemos falar não não a primeira coisa a situação em que você traz pessoas de fora para ajudar com a administração nós temos isso também é muito claro um problema porque isso cria uma ilusão de que o seu budget é baixo porque vamos dizer que você tem apenas 20 médicos que são permanentes isso causa um problema porque tem uma ilusão de que o teu orçamento é baixo porque tu tem só 20 enfermeiros que são permanentes do teu quadro mas você mas você para ter o orçamento de que o o o e daí mas temporariamente vem pessoas para fazer outro tipo de serviço terceirizado que aparentemente o teu orçamento é baixo só que tu está pagando essas outras pessoas também É mais um exemplo do desrespeito à complexidade do conhecimento de enfermagem. Porque tem o pressuposto de que você não precisa saber nada sobre o local onde está trabalhando, porque você tem o conhecimento de enfermagem, mas você não precisa saber nada do ambiente no qual você trabalha. Ele disse que nos Estados Unidos alguma coisa desse assunto foi já avaliado por Linda Aiken, que é uma pesquisadora que trabalhou sobre os impactos das forças de trabalho. Em relação à coragem e como o ambiente pode fazer com que as enfermeiras se sintam mais seguras. Há pouquíssima pesquisa sobre esse assunto. Estamos começando agora um projeto sobre denúncia. Eles estão começando um projeto sobre denúncia. Em inglês, é chamado whistleblowing. You know, é basicamente... There is a concept called whistleblowing, denunciação, whereby some institutions are creating a policy that protects the person's job if they make a complaint that they believe is serious. Então, eles têm um conceito que vem dos Estados Unidos, que é de soprar o apito, de apitar se há um alerta a alguma coisa. E a parte que eles usam a denunciação, denúncia em expressão. Então, tem uma preocupação agora de que a pessoa tenha a segurança do seu trabalho, da manutenção, do seu emprego, se ela fizer uma denúncia que é considerada adequada, que essa denúncia é válida. Então, algumas organizações têm um conselho dos enfermeiros, nessas instituições, tu pode contatar o presidente, o líder desse conselho, para que essa pessoa escute a tua voz numa situação que tu considere inadequada. Mas temos muito pouquíssima pesquisa sobre o quanto isso funciona e que avalie o quanto as enfermeiras usam também esse tipo de recurso. Não vou fazer uma pergunta. Não vou fazer uma pergunta, é só uma reflexão e um agradecimento à comissão organizadora, ao PPG, por esse evento que foi construído com tanto carinho, com uma programação maravilhosa, e contar com a sua presença, professor, por essas sete falas, e ter o privilégio de ter-lhe recebido na instituição, na pediatria, que certamente a voz da criança vai ser melhor ouvida. e nós podemos trocar muitos dilemas éticos contigo. Muito obrigada. Acho importante dizer. Bom, nós encerramos então o evento científico em comemoração aos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da URGS, com satisfação, orgulho e emoção diante da trajetória percorrida por colegas que nos antecederam e pelos depoimentos dos egressos que atestam o comprometimento do nosso programa. Os dados e reflexões trazidas nesses três dias pelos nossos convidados acerca da formação, tecnologias e avanços científicos, consistem em importantes subsídios para planejarmos a segunda metade do quadriênio e os seguintes. Vamos buscar a unidade necessária para ultrapassarmos o muro que nos separa da nota 6. Nós tivemos 186 inscritos ao longo dos três dias e 30 deles sem vínculo com a URGS. Agradecemos a todos os palestrantes pelas valiosas contribuições. Agradecemos a participação do professor Franco, que veio de tão longe prestigiar e valorizar o nosso evento, o nosso PPGENF. Agradecemos aos docentes e aos pós-graduandos e aos técnicos administrativos que participaram da organização desse evento e àqueles que a auxiliaram durante a sua realização. Agradecemos ao apoio permanente da direção e aos secretários do PPGENF, que desenvolvem suas atividades, respaldando a coordenação. Peço que incluam nas agendas de dezembro um espaço para compartilharmos os projetos dos docentes e pós-graduandos das cinco linhas de pesquisa com um olhar para o futuro. Convido a todos para ouvirem a Luna Yasmin tocar Isn't She Lovely, do Steve Wonder, e Cale-se, do Milton Nascimento e Chico Buarque, no saxo. E depois um coffee, a Simple Coffee, no Salão Nobre. Eu tenho certeza que vai dar tempo. Obrigada. 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 Então, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso último dia de encontros relativo aos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem aqui da URB. A princípio, nós vamos realizar uma roda de conversa, ainda que não em roda, mas com alguns egressos do programa e fazer uma apresentação inicial e depois a gente abre para algumas perguntas. Então, eu convido a professora Ana Luíza Pettersen Kogo, que é professora associada do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica e do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação e licenciatura em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A doutora Elisângela Argenta Zanatta, que é professora adjunta do Departamento de Enfermagem do curso de Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e especialista em Saúde Pública pela Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestre doutor em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O doutor Lucas Melo de Souza, que é professora adjunta da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro do Grupo de Pesquisa Segurança e Saúde do Trabalho e Enfermagem da UBRA Gravataí, graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A doutora Ariane da Cruz Guedes, que é professora auxiliar da Universidade Federal de Pelotas no Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva e no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Possui graduação, bacharelado e licenciatura plena e mestrado pela Universidade Federal de Pelotas e é doutora pelo Programa de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Aline Camara Ribeiro, que é professora adjunta do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, possui graduação em enfermagem e licenciatura pelo Centro Universitário Franciscano, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na Universidade de Edmonton, no Canadá. E a doutora Sandra Maria César Leal, que é docente da graduação em enfermagem, coordenadora do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Enfermagem da Unisinos, coordenadora da Especialização em Enfermagem e Estomoterapia, possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Faculdade de Enfermagem em Nossa Senhora da Medianeira, licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela URI, com período de sanduíche na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. E a doutora Marinês Aires, que coordena o curso de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, das Missões URI, professora colaboradora do Centro Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, graduada em enfermagem pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, das Missões URI, especialista em administração e saúde pública, com ênfase em ação comunitária, mestrado e doutorado pela URI. Então, acho que para o início a gente podia fazer uma pergunta disparadora, no sentido de cada um comentar brevemente, qual foi a motivação que levou vocês a escolherem o programa de enfermagem aqui da URI, e também comentar um pouco da trajetória de vocês, onde vocês estão hoje, e de que forma a pós-graduação contribuiu para este momento. Podemos começar por quem quiser. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ariane, da Cruz Guedes, sou professora atualmente na Universidade Federal de Pelotas, e fui orientando da professora Agnes Olchowski, em doutorado. Agradeço muito o convite para participar desse momento. Acho que estar aqui, poder rememorar toda a trajetória que participei aqui na pós-graduação, foi muito importante. Então, até fiz uma breve apresentação, mas vou falar um pouquinho. Então, eu me formei, sou enfermeira, me formei em 2008, pela Universidade Federal de Pelotas, e em seguida continuei no mestrado. Sempre tive afinidade com a área de saúde mental e a possibilidade de fazer o doutorado aqui na URGS foi muito em função do grupo de pesquisa, o GPESM, que é um grupo excelente na área de saúde mental aqui, e a professora Agnes, que pôde me orientar, é uma referência na área de saúde mental. Então, para mim, foi muito importante, nesse sentido, ter essa possibilidade de realizar a pós-graduação. Desde que estava na graduação, sempre tive essa vontade e essa afinidade com a área da docência, e estar aqui me trouxe muitas oportunidades. Então, desde as disciplinas que a gente faz durante a pós-graduação, o corpo docente aqui da pós-graduação é um corpo docente extremamente qualificado, e possibilita, então, todas as discussões e toda a questão da formação aqui do programa de pós-graduação, me ajudou no momento, fiz o doutorado em três anos e oito meses, com possibilidade dessa construção. Então, cada disciplina, cada oportunidade, cada discussão no grupo de pesquisa, me ajudou a estruturar a minha carreira hoje, que também é um desafio todo dia, mas que foram ferramentas fundamentais para me ajudar e contribuíram com a minha formação. Atualmente, estou no programa de graduação, já tenho duas orientações de mestrado, duas co-orientações de doutorado, pela Universidade Federal de Pelotas, e pude perceber o quanto é um desafio ser docente, porque muitas vezes a gente ingressa no programa de pós-graduação com aquela expectativa, aquela paixão por ser docente, e quando a gente é docente de fato, a gente vê, então, se depara com todos os desafios. Principalmente no sentido de que as pesquisas tenham qualidade. Então, toda essa questão que muitas vezes era cobrada e possibilitada aqui no programa, me ajudaram a construir hoje o meu dia a dia enquanto docente. Acho que seria mais ou menos, no decorrer da conversa, a gente pode falar mais um pouquinho. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Miriam, então, parabenizar a comissão organizadora pelo evento, e realmente, acho que estar aqui hoje é reviver momentos da nossa formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, reencontrar pessoas que fizeram parte e que continuam fazendo parte da nossa vida. O meu ingresso no programa, então, se deu em 2008, sou formada pela URI, e eu tive a felicidade da professora Lisiane estar chegando, recém-doutora também do Canadá, e estudando as questões relacionadas ao envelhecimento, que é minha área e era desde a graduação, então, na iniciação científica. Então, o ingresso no programa, sendo primeira, ele abriu portas para uma formação específica na área e para uma formação na docência, a qual no início, assim, eu não tinha muita expectativa, mas nós vamos nos construindo dia a dia professor. Terminei o mestrado e já ingressei na URI, então, e estou lá há oito anos. Atuo na área da saúde coletiva, atuo em todos os cursos da área da saúde, e nós temos cinco cursos, então, eu atuo desde a enfermagem, educação física, farmácia, nutrição e fisioterapia. Essa inserção nos demais cursos me possibilitou e exigiu, de certo modo, sair da caixinha da enfermagem e abrir horizontes, então, pensando em uma formação realmente interprofissional, já que você atua na área da saúde coletiva, trabalhando em cinco cursos. E esse é um desafio muito grande, pensarmos a formação interprofissional, a formação com base no trabalho interdisciplinar. Em 2012, então, entrei no doutorado, também como primeira orientanda, e eu acho que uma das maiores experiências do mestrado, doutorado, ou melhor, foi a inserção, ainda no mestrado, na temática que nós estudamos, eu e a professora Lisiane, então, que ela voltou do Canadá com uma proposta de realização de um estudo que foi realizado lá. Por que eu digo que esse foi um dos maiores aprendizados? Porque eu tive que aprender muita coisa, professora Lisiane, desde a adaptação transcultural de instrumento, depois saindo para a tese, trabalhando com estudo misto, trabalhando com estudo quali, trabalhando com estudo quanti. Então, isso ampliou também a visão e a experiência enquanto pesquisa. E hoje, comentando com o Lucas, ele me disse, é loucura assumir uma coordenação de um curso em uma instituição privada, onde é de conhecimento de todos, o desafio e as dificuldades pelas quais passam as instituições privadas, mais especificamente. Assumi, em 2010, talvez não por escolha minha, mas por escolha de um colegiado. Posso dizer que estou me encontrando nesse cargo, feliz, talvez, sim, apesar dos desafios e das dificuldades enfrentadas. Mas a gestão, ela é muito inovadora e muito desafiadora. E esses aspectos a gente não aprende no programa de pós-graduação. A tu assumir um curso, e você ter que, a partir daquele momento, lidar com números percentuais, trabalho de marketing, a gente, né, Lucas, enfim, inúmeros desafios. Mas, como eu adoro encarar um desafio, a gente está aí para aprender dia a dia, talvez para errar e para tentar acertar da melhor maneira possível. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a professora Miriam. Fiquei bem feliz e honrado com o convite para representar, enfim, esses anos todos de pós-graduação. E, para mim, é uma honra estar aqui com os colegas, né? Nesse momento também é um dia de emoção. Eu sei que ontem foi um dia já de bastante emoção, né? E a gente entrar aqui na escola depois de... Fazer um tempo que eu não vim aqui, eu acho que talvez um ou dois anos. E aqui foi a minha casa durante 12 anos, né? Durante 12 anos, quando eu fui na graduação. Então, motivo de bastante felicidade de ver colegas e professores da graduação, do pós-graduação, minha orientadora. Então, sem dúvida, é um prazer... É um prazer, profissional e pessoal, estar aqui. A minha escolha pelo ingresso aqui no pós-graduação, ela se confunde um pouco também com a minha história na graduação. E daí a gente pensa em 2001, 2002, quando eu era com 20 anos, 21. Eu ingressei no NESFAC com a professora Elisiane, com a professora Beatriz. Ainda sem muito saber, eu lembro que o convite partiu até de uma colega de graduação. E para quem me conhece mais pessoalmente, sabe que eu sou um pouco mais tímido, né? E na época foi um desafio entrar no grupo de pesquisa e, enfim, gostava muito de pesquisa nas etapas da pesquisa, de pesquisar. Mas eu tinha bastante dificuldade com a questão da apresentação dos trabalhos, né? Então foi um desafio. E a minha escolha também pelo pós-graduação se deu exatamente por um desafio pessoal. Eu queria ser pesquisador, eu tinha um pouco ainda de... Não sabia quanto o meu potencial enquanto professor, né? Mas, então, terminando a graduação em 2004, eu participei do processo seletivo ali para o mestrado em 2005. E daí eu lembro que a minha colação de grau foi em dezembro, 10 de dezembro, e no dia 6 eu tinha recebido uma notícia que eu tinha ingressado no mestrado, né? Com a professora Liana. E até na época, talvez eu não tenha falado com a professora, mas a gente ficava um pouco assustado porque eu não tive contato com a professora Liana na graduação, eu acabei não tendo estágios com ela, né? E ela era, na época, a diretora da escola, né? Então a gente tinha... Um pouco, assim, como vai ser, mas acho que, acho não, tenho certeza, foram excelentes anos aí com a professora Liana no mestrado e no doutorado, onde aprendi, desenvolvi muito. Acho que a gente tem coisas parecidas e acho que isso facilitou muito o nosso convívio nesse tempo. Então eu entrei em 2005 no mestrado e naquela incerteza, será que eu tenho o perfil mesmo para ser professor, né? E na época eu tinha dedicação exclusiva porque eu era bolsista CAPES. E o mestrado ali me proporcionou desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né? Não tinha experiência, minha experiência era só como aluno da graduação e dos estágios voluntários que a gente fazia na época, né? E daí, a partir do pós-graduação, então, convivo com os colegas e eu não sei qual o perfil hoje do mestrado, mas a gente tinha muito, na época, professores, né? Que vinham, tinham especialização e já eram docentes. Então a gente convivia muito com pessoas que já tinham uma certa prática na docência e ali eu pude me desenvolver bastante, né? Tanto... Especialmente o mestrado exigia mais a gente falar, né? Na graduação a gente consegue ficar um pouco mais quieto. Então a partir dali comecei a trabalhar até questões pessoais na timidez, né? E o mestrado me abriu as portas. Então durante aqueles anos de mestrado de 2005 a 2007, então eu com dedicação exclusiva eu pude, como o nome mesmo diz, me dedicar bastante para a minha formação ali. Aprendi também a escrever, então consegui... Através dos artigos ali que a gente tinha que produzir, né? Então... E depois, em 2007, então acabei defendendo a dissertação, acho que foi em abril de 2007. e em agosto do mesmo ano eu fui contratado, então, como professor na... 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 na Ubra Campos Gravataí. Né? ali fiquei durante 11 anos como professor. Em 2008, então eu... 2007 ali, a gente... participei do processo seletivo e ingressei no doutorado em 2008. Acho que foi a segunda turma de doutorado, eu acho, na segunda ou terceira. E também ali foi um momento de grande aprendizagem. Ali eu já... bem, eu já não era mais bolsista, já... 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 atuava como professor, né? E foi um momento super bom também, porque ali também a gente tinha convivência com alguns professores nossos e até de graduação e foram quatro anos maravilhosos ali. Eu... pude desenvolver bastante em função de... de... de estar no doutorado e também estar atuando como professor, né? Então, nesse tempo, fiquei 11 anos em Gravataí e o... eu... e o... e o pós-graduação aqui, ele nos... eu digo que ele nos deixa pronto, mas nos prepara bastante pra... pra gente poder atuar no mercado de trabalho. Pronto a gente não tá até hoje, né? Mas ele nos prepara bastante pra atuar. Nesse... e eu... nesses anos de mestrado e doutorado enfoquei bastante na questão da... da pesquisa e isso me trouxe bastante benefício depois... na... na minha atividade como docente porque durante esses 11 anos de... que eu estive na instituição privada, eu... eu tive... durante os 11 anos eu tive pelo menos entre 6 a 8 horas de atividade de pesquisa e no campus eu era... era eu e a coordenadora de pesquisa com horas de pesquisa. Então, em função de todo esse preparo que o pós-graduação nos dá nessas questões de pesquisa e docência enfim... então o mestrado é que ele nos prepara bastante pra isso. E... então fiquei na Ubra Gravataí até junho deste ano quando eu prestei processo seletivo pra UFPA e... estou ali então há... quase 4 meses como professor do departamento de enfermagem da... da UFPA ali. E é engraçado que... talvez eu até pule alguma pergunta dele por... a importância do pós-graduação se a gente for ver no cenário aqui... regional, né? Eu entrei ali na... na UFPA e... enfim... logo percebi que tinha bastante gente conhecida ali, né? E agora, na semana, eu estava fazendo um levantamento entrei em currículo lá e nós fomos em 22 professores na UFPA e 16 dos 22 praticamente 70% eles tiveram a formação aqui no POPG. Então, aí a gente vê como esses 20 anos tem feito a diferença aí no nosso mercado da nossa enfermagem aí do sul. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje. Agradeço a professora Mira, a comissão organizadora pelo convite. Parabenizo a todos por esse evento. Infelizmente, não deu para participar ontem porque as atividades do dia a dia não nos permitem, né? mas é muito bom estar aqui. Eu considero também a minha casa, né? Fiz mestrado e doutorado aqui, então faço parte da história, com certeza, fiquei muito feliz com o convite. bom, a minha busca pela pós-graduação aqui, ela se dá um pouquinho diferente. Eu já estava na universidade como docente quando eu vim fazer o mestrado. eu me formei, fui trabalhar com enfermeira assistencial, fiz concurso público e daí fui convidada para a universidade, universidade privada, né? A gente recebe convites, né? E aí o mestrado tinha que acontecer. E como eu sempre gostei muito da área da criança e do adolescente, então eu comecei a procurar por essa área. E foi aí que eu encontrei a professora Graça Mota, que me acolheu no grupo de pesquisa dela, eu fiz uma disciplina como aluna especial e fiquei na casa, né? Amei e fiquei na casa. E continuei com a professora Graça Mota, foi minha orientadora no mestrado, foi minha orientadora no doutorado, um carinho gigantesco por ela. Eu fiquei oito anos na universidade privada, na URI, também sou filha da URI, nesse sentido. E aí eu fiz um concurso público, entre o mestrado e o doutorado eu fiz um concurso público na Universidade do Estado de Santa Catarina, assumi o concurso em 2010 e em 2010 eu vim pro doutorado também. Com o filho pequeno de dez meses, aquela função toda de viagem, entrei em 2010 e finalizei em 2013. Finalzinho de 2013. E, na verdade, o doutorado me abriu N possibilidades, né? Foi a partir do doutorado que realmente eu bati as asas, né? Mesmo na universidade, eu consegui, eu assumi um cargo de chefia, fiquei dois anos na chefia do departamento de enfermagem e na UDESC nós temos uma parte da idade que o chefe do departamento ele faz a chefia do departamento e a coordenação do curso. Então, segundo o nosso reitor é o pior cargo da universidade e eu concordo com ele. Que é, ainda bem que são dois anos só, porque é um período de intenso aprendizado, mas é muito desgastante nesse sentido, né? Eu acho que uma coisa que vale a pena também eu comentar é que durante o doutorado eu conversei um dia com a professora Graça a moto a respeito de um dinter, né? A professora Graça disse que sim, que havia possibilidade. Na época, a professora Clarice era a coordenadora do PTG. Então, foram as primeiras tratativas do dinter. Eu trouxe um ofício da universidade e aí, então, desencadeou, né? O dinter entre o URGS e o DESC. E aí, a gente continuou vendo as professoras por lá, o que era muito bom. Hoje, a professora Eva não foi mais nos visitar, né? Porque a gente acabou criando esses laços, estreitando os laços, né? Em função disso também. Então, já tinha feito uma apresentação, mas acho que não não vale a pena projetar mesmo. Então, a partir disso, a partir do doutorado, então, hoje eu estou líder de um grupo de pesquisa na UDESC, o grupo do cuidado, o nome é gigantesco, é Cuidado Humano e o Processo de Saúde e Adoecimento, mas é um grupo que a gente despede as questões do cuidado mesmo. Também, eu sou membro da comissão de pesquisa, do centro, que nós somos, a universidade, ela é descentralizada, então, são vários campos, cada campo tem a sua autonomia e também, nesse momento, eu estou na coordenação do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária à saúde. Nós iniciamos o mestrado no ano passado, eu fui presidente da comissão de elaboração do projeto, submetemos a CAPES, então, ano passado, nós começamos o mestrado. nós estamos agora com duas turmas de mestrado, a primeira finaliza, então, no ano que vem e a segunda iniciou agora, as nossas entradas estão na metade do ano, a gente tem que respeitar o calendário da universidade, ou entra em março ou entra em agosto, então, a gente faz todo o processo seletivo no primeiro semestre e inicia no segundo. Então, tudo isso é um desafio, mas eu sempre penso que a base foi muito forte para mim e isso me dá possibilidades, então, de poder hoje assumir uma coordenação, de estar à frente de algumas situações, a gente tem uma gestão bem compartilhada, que é uma coisa bem interessante também. Agora, com a finalização do Dinter, das dez colegas, o grupo ficou muito mais consolidado, já vamos cedenciar novos docentes. Nós somos um grupo bem jovem nesse sentido, estamos aprendendo dia a dia com as coisas que vão aparecendo, que também é bacana, porque se aprende todo dia. Eu acho que é isso, pois quem sabe algumas perguntas vão lá. Então, a minha fala é de muita emoção e agradecimento e gratidão por esse espaço, pelo programa de pós-graduação. Bom, já me apresentaram, então eu sou a Aline, professora da Universidade Federal de Santa Maria, na saúde da criança, onde eu sempre quis estar, e esse programa me oportunizou isso. Gostaria de falar que busquei esse programa porque acreditava nele, queria ele para mim, para a minha formação, o corpo docente enxerguei no corpo docente muito docentes qualificados e também busquei pela saúde da criança, pela minha orientadora, pelo grupo de pesquisa das docentes que eu muito admiro da saúde da criança, que fazem parte. Então, busquei tudo aquilo que eu queria e busquei pelaquela formação que o programa dizia dar de pesquisadores. E encontrei muito, tenho muito que aprender, mas eu encontrei. Encontrei professoras que me desafiaram o tempo todo. Me lembro aqui da disciplina de fundamentos de enfermagem, que temos várias mestres aqui presentes. Vai lá, vai fazer mais, vai fazer diferente. E a gente pensava em grupo como que a gente podia fazer diferente. Então, aquilo que é o buscar sempre mais, aquilo que me instigou, eu encontrei aqui. e tenho uma gratidão muito grande por esse espaço que ele é elemento da minha formação. É claro que hoje, participando, sendo pesquisadora, da saúde da criança, docente, tudo isso me auxiliou e me fez chegar nesse caminho. eu consegui então pensar com várias reflexões que nós fizemos em grupo, nas disciplinas, foram os subsídios que me levaram, consegui então estar onde eu queria. Então, assim, é uma gratidão muito grande que eu tenho, é uma emoção muito grande de estar aqui. Muitas coisas aconteceram quando eu estava aqui. Eu tive oportunidades, parcerias na revista, que eu aprendi muito com a colega que está ali. O doutorado Sandwich, que também foi uma oportunidade muito grande para mim, porque eu queria e o programa me oportunizou e os meus professores acreditaram em mim. Então, várias coisas aconteceram nesse momento que eu estive fazendo o doutorado aqui e que são coisas que vão refletir para toda a minha vida. refletiram aonde eu consegui chegar e seguem refletindo. Porque quantas aulas eu estou dando e eu me lembro de uma professora minha, da minha eterna orientadora ou de uma professora que esteve lembrando dos seus exemplos, enfim, de todas as reflexões. É porque eu fui afetada, eu fui afetada por esse programa e ele me ajudou na minha construção profissional. E também por que não dizer pessoal? porque somos um só. Então, é gratidão. Gratidão que bate na porta aqui desse programa. Desejo mais muitos anos por esse grupo que, com certeza, ser docente de um programa, a gente está diariamente, eu agora estou me inserindo no programa de pós-graduação lá da UFCM e eu sei que diariamente é um desafio estar no programa e querer fazer, buscar pela qualificação do outro. parabéns aos nossos mestres que nos afetaram, me afetou, me afetaram e com certeza afetaram muitas outras pessoas e vão afetar cada vez mais pessoas. tá? Acho que a gente está passando agora ou depois? Depois. Então, eu quero iniciar... Iniciar agradecendo o convite, professora Miriam, professora Graça. É sempre um prazer imenso voltar para a escola de enfermagem. Esse é o espaço onde eu me encontrei também como enfermeira. Cheguei na escola de enfermagem em 2001. naquela época eu já era docente na Unicinos desde 99 e enfermeira do hospital de pronto-socorro desde 92. Então, era um momento em que eu tinha muitas dúvidas, muitas incertezas e na escola de enfermagem o primeiro dia, a emoção primeiro foi ter sido aprovada na seleção e ser recebida. Então, a primeira matrícula foi com a professora Ana Bonilho, eu lembro da emoção até hoje, falei para ela ontem, com orientação. Então, todo o cuidado que o programa tinha com a mestranda ou mestranda que estava chegando. Todo o respeito, todo o apoio. Então, o acolhimento foi maravilhoso, emocionante. Trouxe uma foto porque depois a gente para a gente marcar. E essa foto, ela, mesmo quem não participou, vai entender o que eu estou dizendo. Bom, o mensado foi um desafio porque no primeiro semestre, já com a professora Liana Lauro, no projeto, eu já iniciei construindo e destruindo, enfim, iniciei com o tema, me apaixonei por outro. e os primeiros fios de cabelo branco foram quando eu entreguei para a professora Liana. Eu entreguei, eu fiquei imersa, entreguei para a professora Liana e aí falei para a professora Liana, olha, a minha orientadora não viu ainda, que era a professora Marta Júlia. Falei para a Marta Júlia, a professora Liana sabe que a senhora não viu, com aquele sentimento de bom. e foi uma história que para mim foi maravilhosa, foram de 2001 até 2010 e foi o meu percurso aqui. O mestrado eu achei que foi mais difícil do que o doutorado no sentido de que foram muitos caminhos, muitas incertezas. Então, foi uma construção, eu não vou falar em, não teve sofrimento, mas teve um crescimento e esse período todo eu aconselhei o Hospital de Pronto-Socorro e a Unicinos. Então, eu sou docente porque eu sempre gostei muito de ser enfermeira. Então, eu permaneci na assistência e esse tempo todo foi na qualidade de enfermeira do Hospital de Pronto-Socorro à noite, docente da Unicinos, cada vez mais apaixonada pela Unicinos, pelo Pronto-Socorro, pela Universidade, pela URDS, então foi um período bem intenso. Quando eu terminei o mestrado, outra coisa que eu preciso destacar também foi os afetos e os laços. Eu tenho amigas, colegas do mestrado que até hoje a gente se encontra e o doutorado a mesma coisa. Então, afeto, parceria, respeito, partilhar, então isso foi muito importante. O doutorado, eu me preparei, eu terminei o mestrado e no outro dia eu comecei a me preparar para o doutorado e me preparei, participei, fui bolsista voluntária, entre aspas, então a sexta-feira era um dia que eu vinha para cá independente de pós-plantão ou não, era o dia de participar do GESC, que era o grupo de saúde coletiva, que eu permaneci até o último momento quando não deu mais para participar. Então foi aqui que eu aprendi a pesquisa, aprendi todo o aprendizado de editais, de fazer os projetos, enfim. O doutorado foi um marco muito importante, nós somos a primeira turma, professora Ana e eu, então o desafio que desde o primeiro dia a gente sentiu o cuidado do grupo de professores com esse programa e ontem foi muito bom ouvir a fala das professoras revelando o que a gente sentia em relação a todo esse cuidado e a necessidade de que esse primeiro doutorado fosse um sucesso e é claro que foi. O doutorado de sanduíche então foi um desafio imenso foi o primeiro foi a primeira 4% da primeira turma foi a primeira doutoranda foi fui para Lisboa então com a professora a professora Gaspar Maria Filomena Gaspar foi um aprendizado só que eu cheguei em Lisboa e precisei fazer outro projeto outra pesquisa porque o referencial que eu trabalhava que eu trabalhava a professora trabalhava de outra forma mas enfim em 4 meses deu para fazer e vou encontrar com ela esse ano de novo depois eu tenho uma foto para mostrar isso e o que o programa representou na minha vida o programa representou na minha vida primeiro essa possibilidade de viver a assistência e a docência ao mesmo tempo a interlocução entre a teoria e a prática a responsabilidade e o cuidado de devolver entre aspas para os meus orientandos da graduação da especialização e do mestrado o carinho atenção e respeito que eu tive aqui então esses dois anos ou melhor esses dois anos de 2001 esses seis anos de formação pública então eu me sinto na responsabilidade de devolver para os meus orientandos a formação que eu aprendi aqui acho que esse é o papel de todo o egresso de uma instituição pública o investimento que o Estado faz em ti e é uma obrigação na qualidade do docente e auxiliar a construção do conhecimento desses egressos e bom o programa também a minha formação aqui ela favoreceu a minha construção da minha caminhada na Unicinos que é uma universidade no ano que vem vai fazer 20 anos que eu estou na Unicinos e a partir do mestrado já tive muitas oportunidades mas quando eu terminei o doutorado eu consegui efetivamente me envolver muito mais com a universidade sempre mantendo a questão de que eu não podia ultrapassar a carga horária 40 horas no serviço público então eu tinha as 20 horas na universidade e pensando nisso depois que eu terminei o doutorado uma carga horária da graduação migrou o programa de pós-graduação então a partir de 2013 eu integrei efetivamente o programa de pós-graduação e ontem foi muito bonito ver a professora Cristina falar foi muito bonito ouvir a professora Maria Alice a professora Maria Enriqueta professora Ana Borília falar a história do programa e a fala da professora Cristina me surpreendeu quando ela começou a falar do meu estado profissional como um espaço de formação um desafio e eu falei isso ontem fiz questão de falar para ela que o meu estado profissional no Rio Grande do Sul o meu estado profissional de enfermagem ele foi construído ele nasceu da UF ele nasceu daqui então o meu estado profissional de enfermagem na Unicinos ele foi construído pela professora Ana Luz que estava aqui professora Lísia que são professoras daqui hoje eu tenho o privilégio de ser a coordenadora sou egressa daqui o meu estado profissional na UF a professora Cíntia participou dessa dessa construção então o programa pós-graduação da URGS ele ele ilumina nossos caminhos nos espaços onde nós estamos principalmente para enfrentar esses desafios então o meu estado profissional de Chapecó é uma igreja da da Universidade Federal aqui da escola de enfermagem então sentir esse apoio e eu não tenho dúvidas e me sinto muito à vontade de qualquer necessidade de pedir acolhida na escola porque eu entendo aqui é o nosso berço aqui foi onde nós aprendemos e onde nós construímos a nossa caminhada e na qualidade de egressa essa é a tua marca então eu tenho a marca eu tenho a marca da Universidade Federal no meu corpo na minha vida eu tenho a marca da Unifra era a FACEM hoje é a Unifra e eu tenho oportunidade de trabalhar com a professora Dirce isso é maravilhoso ela é a coordenadora do mestrado profissional materno infantil e nós trabalhamos muito juntas e isso é voltar às origens é voltar para o meu espaço de graduação e fazer com que essas caminhadas fortaleçam o local onde eu estou hoje e também já quase 20 anos e o hospital de pronto-socorro também até o dia 11 de agosto de 2017 eu fui interneira minha posibilidade mas continuo com laços então são espaços que a gente vai que a gente vai se constituindo que a gente vai se fortalecendo e que a gente vai entre aspas contaminando e encantando as pessoas com quem a gente convive e o papel de educadora é isso é mostrar que os caminhos eles são construídos em momentos que são bem difíceis mas que a gente sempre vai ter o apoio a gente sempre vai ter o apoio dos professores só mais uma coisa antes de eu passar para a professora Ana em relação a construção do conhecimento e o fortalecimento da pesquisa no termado então o nosso programa representa isso e tem muitas coisas para falar na qualidade de egressa eu tinha organizado várias coisas mas o que eu quero dizer é que a caminhada e os espaços que eu tive oportunidade de ocupar hoje eles foram fortalecidos subsidiados pelo meu aprendizado aqui bom dia a todos para quem não me conhece eu sou Ana Luísa Cogo fiquei por último eu e Sandra porque nós tivemos o privilégio de ser da primeira turma a turma que ingressou em 2006 e que concluiu a minha defesa foi em 2009 mas nós tivemos as defesas em 2010 e eu não sei se em 2011 também fez alguma mas fomos a primeira turma então é um prazer é muito emocionante eu quero agradecer a comissão de pós-graduação e especialmente a coordenação que me convidou para esse momento eu estive e até também fiz um pequeno relato nos 10 anos de comemoração do programa e é sempre muito emocionante a gente vai lembrando vou ouvindo os colegas muitas situações nós compartilhamos juntos e a gente percebe que o tempo vai passando quando tu vê assim ex-alunos né só 20 anos agora em agosto eu fiz 20 anos de UR e a gente vê ex-alunos nossos já em posições de destaque atuando em outras instituições também como professores e quando nós ingressamos na nossa turma os 8 primeiros doutorandos eu tinha uma colega nossa foi minha aluna na graduação foi a Débora Coelho então eu sentava com a Débora na sala nós éramos colegas mas ela tinha sido minha aluna na graduação então isso é emocionante é muito legal tu muda a perspectiva tu dá uma grande arejada tu troca a lente do óculos tá então tu olha o mundo com outro arejada o momento né da do nosso da criação desse curso de doutorado foi muito efervescente aqui na escola aí eu era já professora eu tinha ingressado em 1998 já com mestrado na área da educação que é um outro paradigma e eu vinha acho que desde 2001 2002 fazendo aproximações com alguns programas de pós-graduação aqui em Porto Alegre teve um PQI eu tinha os critérios pra ir nesse projeto por faixa etária por tempo na instituição mas por questões familiares eu não aderi eu não fui então fazia meu doutorado em São Paulo então eu procurei algumas alternativas em Porto Alegre quando surgiu a notícia de que iam abrir o doutorado no PPGENF eu pensei que era possível e aí eu comecei a ver um projeto que eu já estava em construção desde 2002 estava aperfeiçoando esse projeto estava fazendo disciplinas como aluna especial em outros programas de pós-graduação e eu vi então professores que iam ser orientadores e que eu poderia me aproximar deles então a minha aproximação foi com a professora Eva Pedro que tinha tido projetos na área de educação e enfermagem ela aceitou minha proposta porque a minha proposta era assim vinha trazer algo novo que era um curso na modalidade à distância sobre um tema de enfermagem na área de introdução ao processo de enfermagem e anamnese exame físico e que nós não estávamos não tínhamos ainda cursos nessa modalidade aqui na escola então eu propus um curso EAD foi uma das primeiras atividades que usou o Moodle institucional eu me lembro de ter feito um contato com a Secretaria de Educação à Distância se impedindo olha eu preciso fazer o primeiro curso de formação no Moodle porque eu vou usá-lo na atividade depois que vai ser da minha tese e aí eu consegui vaga nesse grupo então o que a gente traz de novo o que a gente agrega eu acho que a minha tese ela abriu a perspectiva de fazer uma educação à distância de qualidade mostrar que é possível eu usei referencial do Jean Piaget que é um estudo que eu tinha feito aqui na Faculdade de Educação a professora Eva aceitou compramos juntas essa ideia e fomos construindo o projeto enquanto disciplinas foi muito legal porque eu sentava na sala de aula com colegas minhas de departamento com pessoas que tinham uma outra situação comigo eram minhas colegas e algumas me diziam ai Ana é tão estranho te dar aula sabe? estranho eu digo não é muito legal e eu lembro de uma disciplina que as colegas usavam o ambiente virtual e diziam Ana tu vai ser nossa monitora aí eu disse sim posso sim então eu ajudava com o ambiente virtual que a gente estava usando na época que era o Teleduque então era bacana e já nessa interface assim de compartilhamento e vendo que existe uma certa do conhecimento gente ele é transversal ele tem esse fluxo e aquelas hierarquias enfim de eu sou detenor de um saber são muito relativos então essa experiência de ser aluna aqui dentro da escola de enfermagem foi muito bacana eu tive apoio institucional eu tinha feito o meu mestrado na faculdade de educação da PUC e eu trabalhava no hospital de clínica de Porto Alegre na emergência era muito complicado a gente fazer trocas enfim colegas aqui que estão que eram minhas parceiras também faziam mestrado nós tínhamos que fazer trocas nós tínhamos que frequentar as disciplinas e era realmente bastante pesado e eu não queria que isso repetisse em doutorado e aí a direção da escola era a professora da Liana Lauter conversei com ela e disse Pô Liana não sei pedir liberação eu estou fazendo aqui dentro não isso tem possibilidade vamos fazer encaminhamento não custa o departamento aceitou e fizeram encaminhamento e conseguiram uma professora substituta para os dois anos que eu fiquei afastada então no último ano do doutorado que foi aquela fase que eu entreguei a versão para a professora Eva fazer as revisões e nos prepararmos para a defesa eu já estava trabalhando de volta então eu fiquei dois anos afastada o que foi sensacional foi muito bom porque eu fui estudante e como o Lucas tinha dito eu era bolsista isso é muito bom eu pude aproveitar bastante eu pude me dedicar a outras pesquisas outros estudos eu e a professora Eva conseguimos fazer algumas publicações nesse período foi muito impactante muito importante para a nossa experiência e além disso nas disciplinas eu tive um outro olhar sobre alguns temas que no cotidiano a gente passa um pouco assim vai ampassar então sobre o SUS políticas públicas isso para mim eu me lembro das disciplinas lá com a professora Maria Alice foi com a professora Ana Bonilha conseguiram assim fazer uma ampla discussão aprofundar algumas questões que para mim era um outro olhar era algo novo da mesma forma na questão da metodologia da pesquisa o doutorado foca muito na questão da pesquisa da investigação então eu sempre digo que a professora Eneida trouxe para o idioma português a bioestatística para mim então eu estudei muito bioestatística no termo de disciplina com ela foi muito muito proveitosa da mesma forma que foram os estudos qualitativos o meu estudo foi qualitativo a professora Eva já tinha uma ampla experiência nessa abordagem usei grupos focais e a professora Adora gentilmente na época fez duas duas proposições para mim uma de fazer um estudo independente porque eu tinha uma mestranda que também ia fazer grupos focais e ela programou então um estudo independente que eu consegui construir aquela parte da minha dissertação da minha tese do método sobre grupos focais naquele estudo independente que a professora Adora e a outra foi quando a Adora me perguntou assim tu vai usar algum software de apoio a análise de dados qualitativos e eu digo olha bem que eu gostaria mas o que eu tenho de recursos porque vocês tem que entender que nós estamos falando de 2006 de um programa de pós-graduação que estava começando a ofertar doutorado nós não tínhamos licenças de software na época então nós tínhamos que ver outros grupos de pesquisa que estavam utilizando e pudessem compartilhar conosco então eu me lembro de ter recebido um CD com uma cópia do Enivivo 2 hit do momento Enivivo 2 fomos na internet achamos alguns artigos e aqui eu vi que entrou a Fernanda e está ali o William nós montamos um pequeno grupo e nós começamos a estudar e aí a gente viu que tinha lá na sociologia um professor um professor que trabalhava com Enivivo só que ele tinha um doutorando Alex Nish Teixeira hoje ele é professor na URGS e ele é o diretor da nossa editora da universidade então nós fizemos um contato com Alex e ele veio nós organizamos um grupo dividimos os cursos conseguimos uma área no CPD e nós fizemos então um curso não só para nós mestrandos e doutorandos como também para alguns professores interessados eu me lembro que veio até um pessoal da Unisinos então nós fizemos um grupo de 20 pessoas e fizemos um curso uma imersão no Enivivo 2 isso foi muito importante isso nos ajudou muito que depois a gente pudesse utilizar nas nossas pesquisas claro que enquanto isso eu consegui comprar uma licença eu comprei uma licença dos meus próprios recursos do Enivivo 7 com upgrade com a possibilidade de upgrade e aí quando eu estava com os dados da minha tese já era o Enivivo 8 hoje está na versão 12 para quem não sabe então assim foram muitas descobertas essa caminhada era muito junta essa questão de amizade de compartilhamento entre mestrandos e doutorandos nós trabalhávamos muito juntos fazíamos trabalhos de disciplinas então foi uma aprendizagem muito rica e foram momentos muito emocionantes até da gente recordar o que levei para o meu futuro o que o doutorado me oportunizou bem, em termos de carreira acadêmica o doutorado é divisor de águas eu estava já como assistente 4 e eu deveria ter o título de doutor para passar para adjunto 1 então ou tu fica ali no assistente 4 ou então tu vai progredir na carreira então foi essa oportunidade que nós tivemos de fazer essa ascensão na carreira da mesma forma o doutorado te habilita para uma série de outras coisas eu digo brincando para algumas pessoas agora um pouco de descontração que o doutorado te habilita a fazer pareceres qualificados então assim é parecer de banca de fundação editora editora acadêmica eles vão te pedir que tu faça parecer de livro aí vem lá 400 páginas num livro para tu avaliar se fazer um parecer muitas bancas já falei das bancas mestrado doutorado enfim para fundações eu sou avaliadora de projetos que estão pedindo fomentos em fundações e isso te abre muito mas claro algumas pessoas fazem o doutorado e não vão tanto para essa vida mais da pós-graduação e da pesquisa e eu tive essa oportunidade aqui na escola credenciada em 2011 acredito que tenha sido meu credenciamento na pós-graduação já tive cinco defesas de mestrado e estou agora com uma entrada aberta para doutorado então isso te oportuniza também fazer essa essa formação já a nível de pós-graduação que é uma experiência extremamente rica não é fácil é muito difícil é mais complexo porque agora tu está no outro lado antes tu era o mestrando o doutorando agora eu estou orientando alguém a fazer um mestrado a gente entende até o ponto de vista das pessoas mas às vezes tu tem que ser mais mais firme pedir cumprimento de prazos e dizer não, eu entendo que tu não está feliz mas vamos lá que a gente tem que terminar isso num prazo e a CAP está nos solicitando que a gente compre enfim então é um outro também uma outra vivência que é muito bacana outra coisa que eu pude vivenciar depois que eu terminei o meu doutorado foi participar do conselho editorial da revista Gaúcha de Enfermagem junto com a professora Maria da Graça Crosetti foi uma experiência extremamente rica eu fiquei seis anos na revista e uma mudança muito grande que o nosso periódico sofreu em termos nacionais e internacionais nós tivemos quase que uma profissionalização podemos dizer assim da nossa revista troca de sistema aquelas reuniões que nós vamos os editores científicos me deu oportunidade de conhecer muita gente de outras universidades que também estão na luta de manter os periódicos que não é fácil os recursos são restritos os custos são altos e exige todo um envolvimento e um conhecimento muito específico foram seis anos muito intensos eu aprendi muito gostei bastante me deu uma visão bastante ampliada até de delineamentos de pesquisa e também de ver o que você está publicando hoje na enfermagem o estado da arte o que está acontecendo quais são os temas prevalentes sai um pouquinho da sua caixinha do tema tão específico eu continuo envolvida com tecnologias digitais hoje eu não somente trabalho com educação à distância eu propus no meu departamento uma turma da disciplina de enfermagem de pesquisa 1 que é EAD que continua o departamento eu não estou mais nessa disciplina mas eu tenho a colega Sônia que é professora nessa disciplina e eu abri também recebi convites dentro da URGS e eu agora estou na proposta de cursos abertos massivos online a gente tem uma plataforma na URGS Lumina eu fico muito feliz porque o curso avaliação de enfermagem que eu fui uma das proponentes com a professora Daiane D'Alpar a professora Carina Azolinha a minha mestranda Sibeli Parula nós propusemos esse curso e ele foi o que abriu a plataforma ele foi o teste da plataforma então até para ver a questão de usabilidade foi com esse nosso curso depois deu origem a dissertação da Sibeli que foi defendida no nosso programa e também eu estou me abrindo para simulação realística em saúde também uma das minhas áreas hoje que eu estou estudando mais então essas novas tecnologias algumas que não são tão novas mas no nosso contatos estão surgindo agora a gente está procurando qualificar e fazer pesquisa integrada para poder fazer propostas mais adequadas e assim para finalizar porque também nós éramos oito pessoas porque eu Sandra eu fui a primeira defesa a minha defesa depois eu vou mostrar umas fotinhos a Sandra também trouxe fotos a minha defesa foi no dia 11 de agosto de 2009 bom alguns detalhes que são interessantes quando eu fui convidar a professora Ana Bonilha para fazer parte da minha banca ela disse que legal Ana 11 de agosto foi o dia que eu defendi minha tese na USP e lá na USP o pessoal achou muito muito bacana porque é o aniversário da Vandaor 11 de agosto é o dia de nascimento de Vandaor então acho que algumas coisas não são gratuitas eu não escolhi essa data era para ser em junho a minha defesa junho de 2009 mas a professora Yolanda Évora de Ribeirão Preto eu fazia questão que ela estivesse na defesa ela estava no congresso e ela só tinha disponibilidade de agenda em agosto como a gente tinha tempo a gente tá então deixamos de junho para agosto não é geralmente que acontece nas defesas então a gente deixou para agosto estava bem dentro do prazo tranquilo e caiu no dia 11 assim como uma disponibilidade era surto de H1N1 não sei se vocês lembram não tenho uma boa memória e eu disse não vai ter ninguém Eva vai estar vazio ah não mas vamos fazer no auditório não ok vamos fazer no auditório mas não vai ter ninguém o auditório estava cheio tinha muita gente muita gente porque era a primeira defesa o pessoal queria ver o que é uma tese de doutorado e no nosso contexto as pessoas vieram e alguns eu estou vendo aqui que estavam naquele momento e depois a gente teve um coquetel enfim eu vou depois mostrar algumas seis fotos que eu selecionei que é um momento bem importante acho que do nosso PPGEM como escola de enfermagem como URDS eu agradeço então eu acho que agora a gente pode abrir para algumas perguntas da plateia caso queiram tem um microfone aqui talvez os gurias podem nos ajudar a passar o microfone bom dia gostei muito de ouvir vocês porque a gente como orientador tu tens uma noção daquelas pessoas que passaram por ti e do que estão fazendo no momento e ouvir todos vocês no mesmo momento dá uma ideia de conjunto e do impacto da existência do programa então nos alunos na vida dos alunos na vida profissional dos alunos que passam por aqui então acho que isso é bastante importante para nós como programa e também me chamou a atenção nas falas de vocês o vínculo construído com os orientadores e com o programa e eu estava lembrando de uma das reuniões que eu participei de avaliação na URGS e o vínculo com os orientadores nos programas de pós-graduação é o item melhor avaliado no sistema de avaliação interna que a gente tem então acho que os depoimentos de vocês retratam bem essa realidade que a gente vê em dados quantitativos na universidade e um outro comentário também assim ouvindo vocês e lembrando de outras situações o quanto a presença de vocês também desafia nós docentes e vocês que hoje estão na posição de docente já estão sentindo isso e o quanto também que a gente pode abrir de possibilidades para a nossa própria escola em termos de parceria com as instituições que hoje vocês estão vinculados assim como o Dinter o DESC o DESC Chapecó e outras possibilidades que a gente pode ter neste futuro que a gente está tentando projetar e buscando também atingir o conceito 6 da CAPES que é uma das nossas metas e eu queria na realidade fazer uma pergunta assim o que vocês gostariam de deixar de sugestão para nós no programa esse contato esse momento de ser egresso fortalece o pertencimento porque o egresso então essas atividades que a escola desenvolve com os egressos elas podem estimular as pessoas que estão chegando e o mais importante é que a gente possa construir essas parcerias pois o que eu falei é pouco é que em muitos momentos a gente precisa desse apoio do lugar onde eu nasci onde eu iniciei então eu acho que essa relação com o egresso com o fortalecimento desses laços com o fortalecimento das parcerias com os egressos bom dia desculpa pela minha voz eu estou um pouco gripada eu gostaria de perguntar para vocês como que falou dos vínculos e da proximidade com o programa tanto de quem já saiu quanto de quem está entrando eu gostaria então pela trajetória de vocês já terem cursado mestrado doutorado e hoje está na docência o que vocês diriam para quem está entrando hoje no programa de pós-graduação e para quem está em fase de defesa para a saída obrigada bom em relação ao curso eu acho que só para ressaltar o que a colega falou eu sempre digo para o nosso grupo que os títulos eles se formam muito pequenos diante de todo o processo de construção da inserção quando você chega e você viaja 900 quilômetros e daí volta para chegar você é acolhida você é acolhida num programa e além do acolhimento do programa você tem todo um grupo de pesquisa que se acolhe como quando eu cheguei eu era a primeira orientanda então éramos eu né Liviane e a bolsista de iniciação científica da professora Liviane e ali foi se agregando novas pessoas eu me sinto no direito de dizer que fui a primeira e além do acolhimento eu me recordo muito assim que eu sempre brincava com a profide né profidiane que ela também me acolheu porque era do grupo a professora Eliane também me acolheu então esses vínculos essa construção e que se mantém até hoje elas são muito importantes para todo o processo de construção profissional e pessoal também os laços que se criam eu acho e vou falar por mim a Carla me disse isso outro dia a nossa dificuldade é quando a gente chega no final né e que estamos prestes a talvez encerrar um ciclo e abrir espaço para outro tá quanto ao que deixa eu acho eu acho que o desafio ele é presente em qualquer fase no início no final mas que esse desafio faz parte da nossa construção e ele nos fortalece então se tu tiver um bom vínculo com o teu orientador com o teu grupo de pesquisa essa construção ela é coletiva e eu sempre disse isso para as gurias né o trabalho a tese a dissertação as produções do artigo ela tem uma individualidade porque você tem que fazer eu sei o que mas se tu não tiver o grupo a construção do grupo ela se torna talvez né com alguns desafios maiores então o primeiro não é conselho a primeira sugestão é ocupe o seu lugar de aluno esqueça todas todos os cargos as responsabilidades e o que o que eu represento fora nesse momento eu sou aluna no sentido de ficar livre para aprender eu não preciso aparentar nada é um espaço de aprendizagem então primeiro é se desprenda e para poder aprender e aproveitar esse espaço segundo se comprometa muito com esse programa porque a nota da CAC também depende de ti a partir do momento que eu estou que eu estou integrando esse programa eu estou fazendo parte levarei essa marca comigo então a responsabilidade de investir no programa enquanto aluno mas também de consolidar de consolidar esse programa entendo que quando a pessoa faz a opção de fazer o mestrado ou doutorado são dois anos que eu preciso me organizar para isso e tem dia para terminar bom isso eu preciso me organizar e esse programa depende de mim para isso e quanto mais eu puder ocupar esse lugar de aluno mais aprendizado eu colei nas bolsistas e ocupei o local de bolsista no sentido bolsista voluntária porque eu entendo que a bolsista é a que faz tudo e aprende então esse é o esse é o conselho que eu dou organiza o seu tempo e dê conta do que o programa está esperando de ti porque em momentos que não é só no momento a cada ano tem coleta capes o coleta capes ele é muito importante para o programa e tudo que o mestrando doutorando faz junto com o orientador vai consolidar o programa então é comprometimento tendo que esse com isso a gente primeiro vai fortalecer o seu conhecimento vai aproveitar as oportunidades mas principalmente construir os passos que se tivesse oportunidade de fazer um equilíbrio disso de estar gostando nos motivando aquilo que isso consequentemente vem com comprometimento para dar conta desse número que é importante para estar mantendo então enfim o nosso nível a nossa a nossa qualidade nesse número e fim eu não diria um fim tem um fim formalmente da entrega da tese da defesa da tese falando do doutorado mais especificamente mas esse fim não tem na verdade hoje por nossa experiência até estar aqui a Elisângela a gente tem estado cada vez mais perto com essas parcerias até que foi a sugestão de cada vez estarem mais fortes com um projeto multicêntrico com a professora moto todas as universidades que das orientandas fazem então de crianças e adolescentes com doença crônica então não há um não digamos que não tem um fim é uma continuidade de parceria e de fortalecimento juntos se eu pudesse dar um conselho para quem está no doutorado ou no mestrado durante o processo seria aproveitar todas as oportunidades que vocês têm aqui porque às vezes quando a gente está participando do mestrado e do doutorado a gente não tem noção do que essa formação pode impactar na vida da gente eu nunca imaginei claro que sempre sonhei ser um professor universitário mas de fato quando a gente se depara com isso a gente vê que é possível e eu acho que cada oportunidade que a escola de enfermagem que o programa de pós-graduação oportuniza que vocês aproveitem ao máximo eu lembro os estágios da defesa orientada com a Agnes lá na CFA e Saúde da Família e por isso o quanto isso ainda reverbera na minha vida porque eu estou lá com os estudantes agora no mesmo cenário com as mesmas atividades e eu posso ver que toda essa formação que eu fiz a oportunidade de ter uma professora doutora ao meu lado ali pude me estelhar em algumas ações em toda a prática profissional o quanto isso é importante eu acho que muitas vezes quando a gente está nesse processo da formação às vezes a gente se preocupa eu preciso cumprir essa atividade essa tarefa e acaba não pensando nas consequências que esse comprometimento pode acarregar a questão do grupo de pesquisa eu acho extremamente importante a professora Cris ali também a Cíntia desde 2005 a gente trabalha nessa questão da UFITEL e da URB que foi aí que eu conheço os professores da URB e que eu pude vislumbrar essa possibilidade de fazer pós-graduação muitas vezes a gente está lá na graduação e a gente nem sabe os limites que a gente pode chegar e através dessa parceria eu lembro que os professores daqui quando eu estava na graduação no quarto eles vinham lá em Pelotas e faziam várias oficinas a questão qualitativa a questão da avaliação de quarta geração muito forte aqui no programa e com tudo isso eu pude aos pouquinhos construir a minha trajetória e muitas vezes essa base que a gente precisa ter muito forte e que o programa oportuniza então desde todas as disciplinas que eu curtei e que tudo isso me dá ferramentas então uma coisa que se eu pudesse voltar atrás talvez eu ficaria um doutorado também eu acho que foi uma questão assim que poderia ter investido mas que no momento tive a opção de passei no concurso da prefeitura do Pelot e acabei escolhendo essa questão mais profissional mas acho que se eu pudesse voltar atrás talvez o doutorado também mesmo muito embora o programa tenha me proporcionado que foi durante o programa durante o doutorado eu pude ter a experiência de visitar fazer uma visita técnica na escola do Porto em Portugal e também na Itália em Trieste porque nós que somos da saúde mental a gente sabe que Trieste a Itália é o berço da reforma psiquiátrica e eu pude conhecer a rede de saúde mental naquele momento e o programa me oportunizou isso durante o doutorado acabei não fiz o doutorado sanduíche acho que poderia ter contribuído mais não foi por a Agnes até me incentivou mas talvez a maturidade naquele momento não consegui entender mas mesmo assim o programa ainda assim contribuiu e essas oportunidades vão me ajudar quando eu estou lá com estudante muitas vezes eu já passei por isso eu já conheci esse sistema não é só uma retórica mas é a questão prática eu acho que se pudesse dar essa sugestão seria isso aproveite ao máximo como eu estava falando com a Fábio quando você veio aqui ah é tão intenso mas depois quando a gente começa a pensar em tudo que a gente viveu como eu falei com a Aline eu faria tudo novamente porque foi um momento importantíssimo da minha vida que eu vou levar para sempre e as parcerias continuam quando vejo os professores lá em Pelotas também dá uma saudade e o orgulho de estar junto ali construindo também eu acho que seria mais ou menos isso na mesma linha de pensamento das colegas eu acho que é importante formar as parcerias e os vínculos na instituição eu antes de entrar eu fui bolsista de uma mestranda de duas mestrandas e depois quando eu ingressei no mestrado eu precisava também de auxílio para a colete de dados e a gente lá em 2004 a gente abriu um processo eletivo para bolsistas e o interessante disso é que além de ter ajuda tu continua tu proporciona para que pessoas também participem de pesquisa e que a construção do conhecimento ela continue passa de geração em geração eu fui bolsista de duas mestrandas no meu mestrado eu oportunizei o aprendizado para quatro alunas duas dessas foram bolsistas do pós-graduação a Eunice e a Ana Paula e depois no doutorado a gente manteve a mesma ideia e a gente teve algumas bolsistas e duas tiveram o mestrado aqui que foi a Débora e a Débora e a Priscila então interessante que daí a roda continua o ciclo continua então as parcerias são boas nesse sentido e acho que também como a Sandra falou é importante que tenha um bom planejamento de tempo para cumprir os prazos para que tudo tenha maior tranquilidade no programa e também para que o programa tenha um conceito bom e eu lembro que no mestrado eu estava me assustado porque eu precisava coletar dados em toda Porto Alegre então é uma história curiosa porque eu precisava coletar dados em toda Porto Alegre e como é que eu ia fazer isso de ônibus eu tinha um prazo para cumprir e eu juntei uma grana forte e na época de processo seletivo a gente acabava também auxiliando algumas pessoas para fazer currículo lá e eu comprei um carro e a professora Eliana brincava comigo preciso fazer uma investigação porque eu nunca vi um bolsista comprar um carro foi um Corsa 99 na época mas é importante planejamento também para que a gente consiga cumprir o carro me mantive durante quase de 99 uns 7 anos eu fiquei com o que ele corta então é importante planejamento para honrar com compromisso com o pós eu sei que os 2 anos do mestrado eles passam rapidamente mas para que tenha bastante tranquilidade não se apavora no final e daí quando bate o favor as ideias não vêm e voltando a questão das parcerias além das parcerias com os bolsistas são importantes as parcerias com os colegas o meu artigo mais citado eu escrevi com o William então o meu artigo mais citado é outro que a gente escreveu o artigo numa disciplina do pós-graduação e mais do que os títulos acadêmicos as parcerias elas nos trazem amizades para o resto da vida então eu costumo dizer que aqui no mestrado e doutorado eu tive 4 filhos foi o mestrado e doutorado e meus dois afiliados que é o Derek do William e a Manu da filha Pedron então queria os vínculos com os pares com aqueles que virão e também com os professores também a gente queria bastante amizade com os professores é bom vir a gente ser recepcionado com tanto carinho A gente vai passar algumas fotos da professora Sandra e da Ana e daí depois a gente retorna para fazer o encerramento da roda de conversa Vou só mostrar as fotos porque tinha organizado uma apresentação mas agora não é a intenção então essa primeira foto é uma foto histórica para mim ela é de 2001 e foi o dia que nós fomos recebidas com muita emoção então no mestrado então foi o dia do acolhimento e esse dia foi muito emocionante porque o acolhimento ele foi organizado pelo grupo do ano anterior então que a gente chamava de veterano então o acolhimento foi muito importante essa foto eu guardo ela com muito carinho a orientação da primeira matrícula que eu já falei foi extremamente importante e essa integração assim dos veteranos no sentido de contar olha de falar sobre as dificuldades de falar sobre as questões que envolvem o primeiro ano e de dizer olha isso acontece com todos a gente sobrevive e faz parte então isso eu trago comigo então esse momento de inquietação de não saber o que fazer da vida é assim mesmo bem-vinda estás no caminho é isso aí então e os congressos então essa foto também é uma foto que para mim é histórica 2000 então foi nosso primeiro congresso e nessa foto estão as amigas que nós continuamos convivendo até hoje que é a professora Simone que hoje está na UFIS na UFIS a professora Rita a professora Marisa e a professora Ana Dagor nós nos encontramos até hoje no mínimo uma vez por ano e nós temos um grupo no AXS que são as amigas queridas que são os coraçõezinhos e quando a gente se encontra a gente é como se fosse como nós tivéssemos convivido o ano todo a Maria Augusta foi minha foi minha colega no hospital de pronto-socorro continua sendo uma parceira e a professora Cátia então é com quem eu convivo menos mas essa foto é e eu fiquei pensando quando eu organizei em 2001 e esse ano o congresso brasileiro de fermagem vai ser em Curitiba então voltarei só que eu não sei se eu vou poder tirar uma foto lá com as amigas queridas outra foto importante é a divulgação então aqui foi congresso em 2013 em Brasília foi quando então a Simone quando a gente levou os trabalhos para divulgar isso na época foi muito importante foi um desafio desafio e essa foto é histórica para mim porque 2003 foi o ano que eu defendi aqui e essa foto representa então a minha inserção no hospital de pronto-socorro esse livro é sala de emergência emergências clínicas e traumáticas e hoje nesse ano de 2018 a Neida que coordena o livro ela está está saindo uma reedição então nessa semana casualmente eu estou terminando de revisar o meu capítulo deste livro aí eu tinha não vou falar sobre essa imagem essa foto na verdade é uma cópia de tela também é um momento muito importante para mim porque nesse momento eu estava fazendo doutorado de sanduíche em Portugal e quando eu cheguei em Portugal eu acabei organizando muitas coisas e foram quatro meses eu senti uma responsabilidade muito grande de ser a primeira egressa ou melhor a primeira a primeira o primeiro mensagem de sanduíche e a questão de estar recebendo o valor público e eu tinha uma obrigação de dar conta disso enfim e as coisas e a minha orientadora não estava de braço ela é sempre muito atenciosa mas enfim na época eu pensei ela não está de braços abertos ela simplesmente coordenava a escola superior de enfermagem de Lisboa e são cinco então ela tinha muitas atividades e eu precisei encontrar os meus caminhos e nesse momento então eu continuava conectada com um grupo de pesquisa que aproveitei e me inscrevi em todos os eventos possíveis naquele período e nós tivemos o privilégio então de ter um trabalho que foi premiado no evento internacional o primeiro fórum internacional de desafios de enfermagem liderança e investigação em Coimbra então foi um orgulho muito grande esse dia foi um dia muito especial foi a minha a minha defesa em 2010 eu tirei poucas fotos da minha defesa muito poucas enfim mas tinha foto com a minha orientadora a professora Lise aqui então representando a Unicinos as minhas amigas do hospital de pronto-socorro a professora Mara também representando a Unicinos a professora Rita então representando as amigas queridas porque na hora da foto as gurias já não estavam mais o André representando a parceria do GESC que o André eu tive oportunidade de acompanhar desde a iniciação científica e fui banca no mestrado e doutorado do André a Joane e a professora Joane e professora Massa Coca professora Joane também tive oportunidade de acompanhar a iniciação científica fui banca no mestrado no doutorado hoje ela é minha colega na Unicinos a professora Marta Coco que também foi que participei da banca a professora Marta Coco acompanhei também o mestrado doutorado enfim é uma foto que tem um significado importante a professora Estela era da banca e essa foto então essa foto está trazendo a conexão do doutorado Sanduíche com 2018 o que essa foto representa a professora Antônia Antônia Oliveira que está de branco eu chamo a professora de Antônia de minha fada madrinha porque no doutorado o professor Bris do Camargo na qualificação ele disse olha a professora Antônia trabalha com representações sociais ela tem uma amiga em Lisboa trabalha com a professora enfim fiz contato com a professora Antônia ela foi ela é de uma generosidade que não existe a professora Antônia não existe e por intermédio da professora Antônia eu fiz contato com a professora Filomena com quem eu tive já encontrei algumas vezes mas essa foto ela é do 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 ano passado que foi em João Pessoa então encontrei a professora a professora Antônia sempre agora estou perdida não foi sempre o congresso foi sempre e então em novembro de 2018 estarei numa mesa em Évora que será coordenada pela professora Maria Filomena Gaspar e essa mesa é mestrado profissionais em enfermagens caminhos perspectivas e criminalidades então estou representando o Rio Grande do Sul aí tem a professora Márcia do Paraná e a professora Antônia então representando o norte e nordeste do Brasil e oportunidade também da Unicino ser a instituição parceira então isso vai ser muito interessante que são os reencontros então dez anos depois então o doutorado Sandwich foi em 2008 e em 2018 então é uma oportunidade ímpar e o que eu tenho assim é muita gratidão por tudo que eu tive oportunidade de viver aqui tinha planejado muitas coisas para falar mas enfim eu vou precisar mais de tempo as fotos que eu selecionei são sete e são da minha defesa que foi então 11 de agosto eu botei não tomar como isso funciona então como eu disse 11 de agosto é o dia do nascimento da Wanda Ops não é a família? eu fui confirmar para ver se era verifico mesmo professora Clarice Palanhol nossa coordenadora da pós-graduação ela fez a abertura então aqui no auditório lá estava a projeção da minha tédia tinha sempre me dado fazer um design logo tá e aquele é o nosso logo hoje nosso grupo de pesquisa que depois a professora Eva eu e o professor William estamos o GPT é o nosso grupo acho que está demorando muito será que vai para outro? automático a professora Eva olha aí Eva look 2009 a professora Eva fazendo então a apresentação o trabalho vai chamar a banca eu apresentando essa foto pode ficar só que estava mais érima mais érima não, mas estava muito elegante estava muito elegante na época as pessoas diziam ficará de licença tu vai ver como tu vai comer tu vai ficar ansiosa tu vai engordar não gente eu ansiosa emagreço então assim ó eu comi eu fazia minhas caminhadas fazia minha atividade física fiz meu trabalho fiz minhas publicações e mantive elegante então aqui é a minha banca a primeira a gente está falando é a professora Yolanda Évora de Ribeirão Preto ela trabalha com tecnologias educacionais está aposentada agora Valéria Cordelini professora da PUC a professora Eva depois a professora Rosane Nevado que é da Faculdade de Educação da URGS que é uma experta tanto em educação de distância como em PAG e a professora Ana Bonilla meu delineamento era qualitativo a defesa eu acho Eva que durou umas 4 horas né Eva umas 4 horas foi longo foi longo tá a professora Eva lendo o parecer dizendo que eu estava aprovada aqui há eu com a banca e com a minha orientadora então essa é a foto que eu selecionei fiquem à disposição para ficar no acerto é o professor que eu selecionei e o professor a sua opinião nós gostaríamos de agradecer né então a disponibilidade dos egressos e participar de um tipo importante do programa dizer que é muito importante né ter esse feedback de volta né de vocês em diversas instituições importantes do estado estão em diversas instituições importantes do estado né em estados vizinhos e que pra nós isso que estamos ainda nesse processo né do mestrado do doutorado é muito importante né então é só gratidão por estarem aqui conosco na manhã de hoje e acho que a professora Mota quer falar algumas palavras então em nome do do programa gostaria de agradecer muito as nossas egressos por estarem aqui compartilhando conosco as experiências e nos dando também as suas dicas de como a gente pode melhorar enfim podermos melhorar a nossa relação e eu queria chamar a atenção de uma questão de uma questão que a Sandra onde está a Sandra a Paula que a Sandra comentou né que tu dissesse o quanto é importante esse reencontro e ontem conversando com a Cristina a nossa né representante na Capes ela ela trouxe a importância a relevância que cada vez vai ser e a gente vai discutir isso no congresso de ter esse contato mais direto com os com os egressos e saber o que está acontecendo com eles né então é claro que quem está na docência para nós é muito mais fácil né é mais a gente tem os vínculos mais próximos mas nem todos estão então acho que a tua sugestão vem bem trazer essa relevância que a Capes também está chamando atenção e é importante então agradecer a todos ficamos muito felizes de tê-los de novo aqui e talvez a partir dessa discussão vermos como a gente pode fazer isso realmente mais efetivo e estar mais próximos dos nossos egressos muito obrigada foi uma manhã maravilhosa tê-los tê-los Obrigado.